Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saguarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo, entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. 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 Abertura Muito boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo, boa tarde meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, grande abraço para você, seja muito bem vindo, um prazer grande ter você aqui conosco em mais essa oportunidade. Minha gente, hoje é 4 de julho de 2022, 4 de julho dia da independência estadunidense, dos Estados Unidos da América, e aqui vai nascendo, tem um filme histórico do Tom Cruise, nascido em 4 de julho, Pois é, então, está nascendo aqui para você mais um programa Flávio Azevedo, nesse dia 4 de julho. Hoje estou recebendo aqui do nosso programa, meu amigo e secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Rio Bonito, Taylor Serqueira Gomes, mais uma visita aqui do nosso programa, para falar aí dos trabalhos que vem sendo desenvolvido à frente da pasta, que aglutina esses três segmentos, na agricultura, o trabalho e o desenvolvimento econômico. Meu abraço também à minha amiga Bárbara, que está conosco aqui também nos acompanhando, presente aqui no estúdio, você está vendo ela aí, você que está nos acompanhando pelo Facebook. Aliás, meus amigos que estão aí acompanhando o programa Flávio Azevedo, já estamos com imagens aqui do Facebook, pela minha página no Facebook do estúdio, você pode acompanhar aqui os nossos convidados, muito obrigado pelo carinho de vocês. Meus amigos que nos acompanham lá pelo YouTube, um abraço aí para rapaziada que nos acompanha no YouTube sempre também, beijo grande no coração de vocês, muito obrigado pelo carinho sempre. Galera que nos acompanha pelo Instagram, por todas as mídias aí que nós transitamos, um beijo grande para vocês, sempre falei, o melhor secretário que se tem na prefeitura, se faz um trabalho impecável, sempre falo isso, já diz aqui minha amiga Mônica Santos, passando por aqui, abraço Mônica, beijo para você, Rita Silva, boa tarde, galera já deixando seus comentários aqui no Facebook, Aninha Brito, boa tarde minha amiga, tudo de bom para você também, seja bem-vinda. E aí é o seguinte minha gente, atentem aí para o que nós vamos falar, a pauta principal nossa aqui da conversa com o secretário Taylor Serqueira Gomes é a Feira do Produtor Agro, que completa um ano de atividade e nós teremos na feira da próxima quarta-feira, você sabe que funciona dessa maneira, na quarta-feira é a Feira do Produtor Agro, quinta-feira é a Feira do Artesanato, às sextas-feiras, à tarde, nós temos ali a Feira Gastronômica e uma vez por mês nós temos a Feira da Integração, que junta essa rapaziada toda num sábado pela manhã, ali na Praça Fonseca Portela. E o Aninha escreveu aqui, olha, secretário top Bárbara é minha amiga, beijo para você Aninha. Então, sábado agora tem Taylor, então sábado agora tem a Feira da Integração, para os amigos terem uma ideia. E nós teremos uma programação especial então na próxima quarta-feira, em razão do aniversário de um ano da Feira do Produtor Agro, e o Taylor vai falar sobre o que vai acontecer, o que está sendo programado, com presença de autoridades estaduais no setor da agricultura. E vamos aí transitar por esses cenários da agricultura, do trabalho, do desenvolvimento econômico, e as demais atividades que vêm sendo desenvolvidas pela pasta da agricultura, trabalho e desenvolvimento econômico aqui em Rio Bonito. Um abraço aí para os amigos que vão nos acompanhando, que vão chegando, se você ainda não curtiu a nossa página, por favor, junte-se a nós, se você ainda não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, junte-se a nós também. Vamos lá, Taylor. Boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo. Chega bem pertinho do microfone aqui, para a gente pegar bem aqui a sua voz. Bem-vindo sempre, meu irmão. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos que nos ouvem. E é sempre um prazer estar aqui. Já estava com saudade. Você que nos acompanha sempre aí. Se bem que a gente já está com saudade até de te encontrar aí pelo município afora, né? Sei que ficou um tempinho aí de molho aí com o seu probleminha aí da perna, né? E a gente sempre se esbarra aí, se cobrindo e rodando o nosso município todo. E com a gente também não é diferente, né? A gente procura rodar o nosso município todo, que não é pequeno, é um município grande, né? Com bastante estado de chão, com bastante região acidentada, de montanhas, né? Mas a gente sempre com muito esforço e a gente tenta procurar visitar todos os cantos aqui do nosso município. E às vezes uma semana é pouco, né? Mas a gente tenta rodar tudo dentro da semana e às vezes sobra trabalho para o sábado, às vezes sobra trabalho para o domingo, né? E quantas vezes a gente vai com prazer visitar a nossa zona rural, por exemplo, no final de semana, no feriadão. A gente teve esse mês com alguns feriadões, né? E a gente aproveitou para dar uma volta aí pelo interior também. Então é sempre um prazer estar aqui, compartilhando com todo mundo. E não deixa de ser uma prestação de contas, né, Flávio? Afinal de contas, a gente como profissional da área pública, a gente tem essa necessidade de estar prestando conta para a população do que a gente faz, o que a gente tem, o que a gente planeja e o que tem por vir ainda aí no nosso município em favor da nossa população. Esse é o nosso objetivo de ter assumido esse compromisso com o nosso município. Perfeito. Eu queria que você aproveitasse a oportunidade para você fazer a apresentação da nossa... Nossa amiga Bárbara hoje aqui. Você, melhor do que ninguém, é o chefe, né? Apresenta aí a nossa amiga Bárbara. Pois é, hoje eu fiz questão de trazer a Bárbara, né, convidei ela. Ela tentou escorregar, mas não deixei ela escorregar, porque a Bárbara é a nossa coordenadora geral lá da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, e é a pessoa que nos ensina a trabalhar, né, Bárbara? Porque a gente que não é da carreira pública, que caiu de paraquedas aí nesse cenário da administração pública, a gente tem a cabeça, né, pautada e forjada na questão da administração particular, né, privada. E a gente cai de paraquedas dentro do meio público, né, Bárbara? E as coisas não são como a gente faz dentro da nossa empresa. Então, existe um rito processual, existe um rito de trabalho que a gente tem que cumprir, e a Bárbara é essa pessoa que nos ensina todo dia, né, nos acompanha e puxa a orelha quando tem que puxar, e nos apoia em tudo que faz, né, Bárbara? Então, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto e parceria. Então, a gente tem uma secretaria muito enxuta, com pouquíssimas pessoas, né, diante da gama de linhas de trabalho que a gente tem. Então, Bárbara é uma dessas pessoas que nos coordena, né, nas nossas ações, que às vezes a gente tem um sonho de fazer, mas como executar esse sonho não é da forma com que a gente sonha, né? Então, a questão é justamente a gente colocar no papel, na prática, e fazer essa entrega para a nossa população, né, daquilo que a gente sonha. Então, é um prazer estar contigo aqui, Bárbara, né, eu acho que você tem bastante a somar e a gente tem bastante a aprender contigo, né, nessa caminhada que a gente está aí da vida pública, iniciando, né, essa vida pública. Então, é muito importante a presença, né, do servidor público de carreira, junto conosco, porque ele sabe todos os caminhos, sabe o que já deu certo, o que já deu errado lá no passado, né, então nos ajuda a caminhar correto. O que poderia ter dado certo se fizessem de uma outra maneira, né, tem isso também às vezes, né, Bárbara? Bárbara, dá sua boa tarde aí para os amigos que estão nos acompanhando, Bárbara falou comigo, ó, não vou falar muito não, porque eu sou tímida, mais uma boa tarde, boa tarde rola, né, acho que até a oportunidade de fazermos aqui uma homenagem a essa servidora pública. Ah, muito obrigada. Deixa eu dar o volume no dois aqui. Seu boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né, boa tarde, Flávio, muito obrigada pelo convite. É, realmente, assim, eu não queria estar aqui, porque eu não gosto muito de falar, eu gosto de fazer, eu sou mais das ações, né, gosto sempre de estar agitando as ações que o Telo sonha. Ele falou aqui que eu ensino, mas, na verdade, é ele que nos ensina, porque ele tem uma visão muito grande, né, quando eu fui saber que ele ia vir a ser secretário, eu já parabenizei, porque ele sempre foi um secretário, mas não era nomeado, né, e eram muitas ações que ele já fazia, que eu acompanhava, e eu fiquei muito feliz de saber, na época eu estava até de licença médica, e fiz questão de voltar no primeiro dia de governo para poder cair com ele junto, né, nessa ação. E, na verdade, a gente, assim, para mim também é uma realização ter uma pessoa que pensa como ele, porque a gente, como servidor público, a gente, assim, espera que todos tenham um perfil como ele, que é sonhar e, de fato, fazer com que as coisas aconteçam. E ele nunca deixa a gente parar, a gente sempre aprende a poder seguir, né, com o sonho que ele tem. Eu costumo falar que ele sonha e a gente executa, né? Então é isso. Ao longo do programa a gente vê o que a gente vai conseguir falar, porque a nossa secretaria é muito grande, muitos eventos, muitas ações, e eu acredito que, assim, eu trabalho na agricultura, né, de fato são três anos, eu sou 22 anos servidora pública, mas só três anos de agricultura. E eu não me lembro de 22 anos, eu ouvi falar e saber e conhecer quem era o secretário de agricultura. Eu acho que hoje toda a nossa cidade sabe quem é o secretário de agricultura. Isso já é uma grande diferença. Pois é, você até antecipou um pouquinho de uma pergunta que eu ia fazer para você, que eu ia dizer assim, gente, eu acho que Bárbara tem mais tempo de prefeitura do que eu de jornalismo, né? Porque quando eu comecei a entregar jornal com o seu Tarcunho lá em 2006, e aí eu entrava na prefeitura para deixar o jornal ICIRB, né, que foi o primeiro jornal que eu trabalhei aqui, e sim, senhor, o jornalista Flávio Azevedo começou a carreira entregando jornal. É tipo aquele cara que era office boy no banco e vira presidente da empresa. É assim, eu comecei entregando jornal com o seu Tarcunho. Quando eu comecei a trabalhar com o seu Tarcunho em 2005, 2006, e eu chegava lá na prefeitura e sempre encontrava a Bárbara lá. Então ela já está dizendo aqui, 22 anos. Então realmente eu tenho 15, 16 anos de jornalismo, então ela já estava na área pública. Eu só queria que você falasse, eu acho que era a procuradoria ou controladoria que você trabalhava. Nessa época eu trabalhava na procuradoria, 3 anos de procuradoria. E passou por onde? Fala pra gente os setores que você passou, Bárbara. Eu passei, fiquei 13 anos na procuradoria. 13? 13 anos. E aí... Ou seja, trabalhar na procuradoria é uma escola, minha gente, né? Pra quem que sai e tem interesse... Não, na verdade, eu costumo falar com a minha equipe que eu só tenho essa base porque eu trabalhei na procuradoria, né? Porque lá todas as normativas você tem que seguir e você aprende. Então, o que eu posso e não posso... Exatamente. Você já entrou aprendendo isso. Na época a gente... A equipe falava que a procuradoria é o para-raio da prefeitura. Sim. Tudo passa por lá, tudo. Então, assim, a gente aprende muito, né? Então, assim, eu fui muito grata, mas eu fui retirada de lá na época e eu fiquei à disposição da administração. E aí, nesse momento, foi criado o Desenvolvimento Econômico, a Secretaria. E aí eu fui pra lá, né? Fiquei pouco tempo na administração e fui pro Desenvolvimento Econômico. Que, na época, era uma pasta que só cuidava do parque industrial. E ali eu não tinha nada muito pra fazer. Naquela época, tinha o Zinho no secretário? Isso. Muito bom, por sinal. Eu ainda não tinha muito o que desenvolver na secretaria. Tinha o Zinho, era um ótimo secretário. E tinha o Vinícius também. Mas ali, nesse nada pra fazer, eu comecei a ler todos os processos do parque industrial. E isso, hoje, é muito importante, né? Porque, assim, eu conheço muito bem o parque industrial. Isso foi, assim, crucial. E na época, eu chorei muito por sair da procuradoria. Mas depois, eu vi que o plano de Deus que tinha lá na frente, né? E aí, eu fiquei no Desenvolvimento Econômico. E por uma segunda vez, me retiraram de lá. Porque servidor público sofre. Me tiraram de lá, me botaram pra administração de novo. E nessa época, eu fiquei com um doente, que não foi o câncer, né? Foi a síndrome do pânico que eu fiquei afastada. Aí, andando na rua, me chamaram pra ir pro gabinete. Falaram assim, ó, tem o perfil de uma pessoa que eu quero no gabinete. E eu fui pro gabinete. Nesse momento, a agricultura, na verdade, o desenvolvimento econômico, volta a ficar com a agricultura, né? E aí... Deixou de ter status de pasta única, né? Exatamente. Uniu. Então, nesse momento, houve uma necessidade de me chamar de volta. Aí, eu tive que fazer uma escolha. Eu ficava no gabinete ou ficava na agricultura, né? Que seriam as três pastas. E eu escolhi ficar lá, né? E eu não conhecia a agricultura, né? Quando eu conheci a agricultura, eu me apaixonei. E aí, eu fiquei só nove meses e fiquei doente, né? E entrei nesse um ano de tratamento e retornei agora nesse governo. E assim, eu tô muito feliz. Por quê? Eu até falo assim, nem é dinheiro, né? Nem, às vezes, pro funcionário público, nem é só o salário. É a paz que você tem, a autonomia que você pode fazer. E eu, por muitas das vezes, eu tenho, assim, uma capacidade de fazer algo. E muitas vezes, eu não pude fazer. E isso, gente, qualquer servidor público sente, entendeu? E hoje, eu tenho a autonomia de estar fazendo, realizando e ajudando a população e a sociedade. E isso não tem questão política. É uma questão de legado próprio, entendeu? Cada um, acho que, né? Tem os seus objetivos. E isso me deixa muito feliz. Exotê-lo, ele me dá total autonomia. E eu costumo falar, se a gente separar, não vai dar certo, não. Se for outra secretaria, por quê? A gente combina bem, a gente é bem agitadinho. Os funcionários lá da secretaria sofrem. Mas é porque a gente quer ver esse bem maior, que é a agricultura, né? Que é o desenvolvimento econômico, que é o trabalho. Que, pra mim, eu acredito que seja um pilar de tudo. É a agricultura, o desenvolvimento econômico, o trabalho. Perfeito. Daí vem todo o resto. Me permita só acrescentar aqui pros amigos que estão nos acompanhando, né? O servidor público carrega esse estigma de ser preguiçoso, de ser morcego. Minha gente, isso é uma realidade, tá? Isso é uma verdade. Nós temos realmente uma moçada lá que é osso duro de roer. Eu já fui secretário, sei como é que funciona. E sou jornalista há 16 anos, né? Acompanhando prefeituras por aí da nossa região. É todo mundo igual, né? Mas nós temos uma rapaziada que é ponto fora da curva, né? E Bárbara está entre esses, né? Tenho certeza disso, né? São daquelas pessoas que fazem o melhor na condição que tem, esperando que as coisas melhorem para fazer melhor ainda, como diz o Mário Sérgio Cortella, né? Então nós temos, sim, alguns servidores que são... Outra coisa que eu observo também é que você tem servidor que ele é a governo. Não interessa se quem está governando é Solange, Mandiocão, Peixe, Zé Dascove, Zé Mané. Não interessa. O cara é governo. Ele entende que a prefeitura é o patrão dele e ele vai se dedicar, independente de quem estiver governando. Tem uma moçada que no governo de fulano aparece, pinta e borda. No governo do outro o cara desaparece, pede licença em vencimento, vai embora, some e tal, porque ele não quer participar. Esse cara só trabalha no governo de fulano, porque ele é governista. Mas nós temos... E aí já no governo que vem, da outra pessoa, aí já tem alguém que aparece e o outro que estava aparecendo some e tal. Isso tem nesse cenário em todas as prefeituras do Brasil. Mas nós temos uma moçada que é governo. Independente de quem está governando, ele entende que aquele fulano ou que a prefeitura é quem paga seu salário. E eu vou fazer o meu melhor aqui, independente de quem está à frente do Poder Executivo. Isso é muito interessante. São raros os casos, mas existem. E eu entendo, Bárbara, pelo tempo... Não é a puxão do seu saco que você está aqui, mas pelo tempo que eu conheço você e lido com você, vejo que você é sempre uma pessoa muito dinâmica, interessada sempre. Nós temos algumas figuras assim... Eloy, por exemplo, é um cara que eu considero operacional também, né? Nós temos algumas pessoas no quadro da prefeitura que são excelentes. Em qualquer tempo, onde você coloca o cara, ele produz, etc. Eu costumo falar que quando eu estudei para a prova do concurso, tinha lá, zelar pelo município. Eu não esqueço isso. É isso que é o objetivo do servidor público. O nome já está falando, servir ao público. Perfeito. Uma outra coisa interessante aqui, eu quero trazer você de novo para cá, Taylor. Tem uma fala sua numa reportagem que eu escrevi hoje, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. No final da reportagem que eu escrevi, eu digo que o secretário Taylor destaca as parcerias com a Emater, a Senar, Pesagro, Fiperd, Defesa Agropecuária, UF, UFRJ, com o Leste, Sebrae, mas destaca sobretudo a parceria e confiança do produtor rural de Rio Bonito. Eu entendo que esse talvez seja o grande parceiro que você conseguiu trazer para você nesse tempo todo, né? E acho que foi talvez o mais desafiador de todas as tarefas que você... O cabelo de Taylor era um pouquinho mais preto, né? Agora está bem mais branquinho depois da... Fala para a gente, Taylor, dessas parcerias para a gente começar a conversar. E a importância de cada convênio desse, cada parceria, cada figura dessa aqui que eu citei, no trabalho que você vem desenvolvendo nesses dois anos. Então, Flávio, primeiro que quando a gente assume a Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, a gente percebe que não existia a quantidade de servidor suficiente para a gente atender todo aquele formato de trabalho que a gente idealiza. Primeiro que o nosso prefeito, quando ganhou a eleição, ele me convidou para fazer a transição. Hora nenhuma ele me convidou para ser secretário. O convite foi justamente minha ajuda na transição de governo. Nunca teve uma transição de governo e agora a gente conseguiu fazer uma transição de governo. E eu preciso tomar pé da prefeitura, abrir essa caixa preta e ver o que eu vou encontrar pela frente nesses quatro anos. Então, quando a gente começou a fazer isso, a gente já começou a entender que a gente tinha que criar uma linha de trabalho, independente de quem fosse o secretário, quem fosse a equipe de trabalho. E lá na frente, acabou ele me convidando para assumir a secretaria com a frente dessas três pastas. E a gente identificou que a gente tinha uma carência muito grande, e temos ainda, Bárbara, de servidores. Então, a gente tem sonho de fazer um determinado projeto, mas a gente não tem gente para trabalhar naquele projeto. E principalmente profissionais técnicos. Nós temos um sonho de abrir um concurso público. Nós já apontamos, Bárbara, desde o início, desde o ano passado, quais as vagas de profissionais que a gente precisa para o concurso público e ainda não nos liberaram. A prefeitura ainda não conseguiu liberar ainda a execução desse concurso público. Eu acredito que já esteja bem próximo, justamente para a gente completar o nosso quadro de equipe de trabalho. Então, diante desse cenário que a gente encontrou, a falta de profissionais, principalmente profissionais técnicos, a gente partiu justamente para buscar esse apoio dos órgãos de Estado, dos órgãos federais, que têm essa mão de obra técnica, mas nunca foi usada da forma adequada aqui no nosso município. Então, a gente identificou uma série de órgãos que poderia estar nos socorrendo com isso. Então, nós tramitamos processo. Aí vai também, volta a gente falar da expertise do funcionário de carreira, de como tramitar esse processo para a gente conseguir fechar esses convênios, esses termos de cooperação técnica com o Estado, com o federal ou com o estadual. Então, nós fechamos aí alguns convênios, alguns convênios que, para minha surpresa, o município não tinha, como, por exemplo, uma EMATER, que é um órgão muito importante para os municípios. Ela está presente em todos os... Acredito que nos 92 municípios tem o escritório da EMATER. A gente tinha o escritório da EMATER aqui dentro de Rio Bonito e não tinha convênio assinado. Convênio vencido. Deixaram vencer o convênio com a EMATER, que é o órgão máximo em alguns municípios, é a EMATER que toca todo o trabalho da agricultura do município. E aqui é um órgão que a gente enxerga com uma importância muito grande, apesar daquele período de pandemia, onde a equipe da EMATER foi recolhida, de não ir a campo, mas hoje já estão na ativa. Então, a gente fechou o convênio com a EMATER, a gente fechou o convênio com a FIPERD, que é a Fundação Instituto de Pesca do Estado, tendo em vista que a gente enxerga um grande potencial de Rio Bonito nessa questão da piscicultura. E a gente vem trabalhando. A gente fechou o convênio com o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é uma entidade federal. E a gente vem fazendo bastante cursos. No passado foram 23 cursos, esse ano a gente já fez 10 cursos. E a gente tem bastante curso aí previsto para frente, diante da nossa necessidade de capacitação, de formação de mão de obra, de geração de trabalho, de renda para a população. E fechamos o convênio com o SEBRAE também, a PESAGRO, foi um convênio que a gente fechou agora recentemente. Inclusive, esse convênio com a PESAGRO, a gente vai estar focando ele em cima da produção de banana, da banana e cultura, da produção de maracujá e da parte de bovinocultura de corte. É um convênio que foi fechado agora recentemente. Um termo de cooperação técnica também com a Universidade Federal Fluminense. A gente já está começando o trabalho com eles também, muito bacana. Inclusive, a UF, a gente já vem iniciando esse trabalho e a gente está já formatando, já assinando, não sei se eu nem te comentei isso contigo, já está pronto o termo de sessão do maquinário que a gente vai montar uma agroindústria de extração de óleos vegetais lá no Parque de Exposições. A gente tem uma área lá ociosa, que a gente está bastante tempo já querendo arrumar uma utilidade para aquele espaço lá no Parque de Exposições dentro do Horto. Então, a gente vai ser uma agroindústria de extração de óleos. O maquinário vai vir da UF, sessão para o município. Isso já está praticamente certo de já vir essas máquinas. A gente vai começar a trabalhar. É um outro convênio que a gente firmou. Nós temos também o programa Produtor Sustentável, que é com a UFRJ, junto com o ConLeste, que é uma instituição que nos ajuda bastante aqui em Rio Bonito também, o ConLeste, o consórcio do Leste Fluminense aqui desses 17 municípios. E, através do ConLeste, a gente tem esse programa. A gente trabalha bastante sobre a questão da sustentabilidade, umas tendências aí da rastreabilidade de produtos. Justamente tudo pensando em agregar valor ao produtor rural. Tudo pensando em trazer para ele ferramentas que, muitas vezes, ele sozinho, muitas vezes ele não consegue ter acesso. Ele acha, muitas vezes, que aquilo não está nem disponível para ele. E a gente chega para ele e fala assim, e mostra que é capaz, que ele é capaz de ter esse acesso, é capaz de qualificar a produção dele. E isso é muito bacana, porque isso traz resultado na prática. Então, são convênios que trazem resultado para o produtor rural, para ele melhorar a produtividade dele, e para ele melhorar a economicidade na produção dele, para ele usar os produtos químicos, por exemplo, da forma adequada, trazendo um produto de melhor qualidade para o consumidor. Enfim, uma série de benefícios que agregam valor a esse produto e colocam na nossa mesa produtos de melhor qualidade. Então, essa é a intenção, justamente, de estar trabalhando dessa forma. Eu esqueci algum convênio. Tem o NDA, o Núcleo de Defesa Agropecuária. O Núcleo de Defesa Agropecuária. Não, também não. O Núcleo de Defesa Agropecuária é muito bacana. Inclusive, agora, na semana passada, a gente teve um trabalho, tipo um mutirão que foi feito aqui em Rio Bonito, muito bacana, justamente em cima da questão da citricultura. Nós temos um cuidado, uma preocupação muito grande, junto com a Emater, junto com o Núcleo de Defesa Agropecuária, que é justamente a gente não deixar acontecer a propagação de doenças nos nossos pomares. A gente sabe que uma atividade muito importante que nós temos aqui no nosso município é a citricultura. Lógico que já foi muito maior aqui na nossa região e o estado do Rio de Janeiro já foi o maior produtor de laranja. São Paulo é o maior produtor. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem uma grande parte da nossa economia sentada na citricultura aqui em Rio Bonito, principalmente produção de laranja, limão e tangerina. E a gente tem essa preocupação da entrada das pragas, das doenças, que podem prejudicar a qualidade desse produto a curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem todo um trabalho em cima disso. Inclusive, nesse exato momento, a gente está acontecendo lá em Rio Seco uma reunião com citricultores que a gente faz toda segunda-feira com o nosso profissional técnico da Emater, que é o Licínio Lousada, em dinheiro agrônomo, através desse convênio também. Então, a gente traz um espaço de troca de experiências para o produtor rural. A gente entendeu que isso é muito bacana. É uma reunião que a gente faz toda segunda-feira à tarde, de 3 às 5 da tarde. Eu costumo dizer que não precisa nem marcar de ir na reunião. O produtor pode ir, que é certo de ter a reunião toda segunda-feira à tarde, que é um espaço que a gente dá para o produtor conversar, interagir, trocar experiências, e ao mesmo tempo a gente trazer a informação técnica para ele. A gente fala que tem em torno de 30 pessoas. É, isso gira em torno de 30 pessoas. Ele dá um pouquinho mais, dá um pouquinho menos. Às vezes o produtor não consegue ir toda semana. Cada semana é um tema diferente. Mas ele, às vezes, a gente percebe que, por conta de compromissos na própria lavoura, de compromisso de entrega de mercadoria e tal, às vezes ele não consegue ir toda semana, mas ele sabe que na semana seguinte ele vai ter lá o evento também, a gente faz um café. Então é um momento muito bacana de interação. E nesse evento a gente aproveita para passar essas informações técnicas através desse convênio da EMATER, por exemplo. Temos, fechamos agora a recente, através do Via Com Leste também, um convênio no laboratório de análise de solo, diante da visibilidade, da importância que a gente enxerga do produtor, ele qualificar o seu pomar, a sua produção. Então ele consegue analisar o solo antes de plantar, ele consegue analisar o solo para fazer as correções com adubos da melhor forma possível, principalmente nesse momento agora que a gente está vendo que disparou o preço dos adubos, dos herbicidas. E diante desse momento, dessa dolarização desses produtos e questões de guerra lá da Ucrânia, isso tudo impactou muito forte no mercado de agrotóxicos e de adubos. Então a gente viu que mais do que nunca o produtor hoje precisa desse suporte para fazer ele usar os produtos da forma correta, não usar nem excesso nem falta. Então além da questão da qualidade do produto, tem a questão do bolso, econômica. Então mais do que nunca hoje existe a necessidade dele analisar o solo para ele fazer a correção do solo adequado. Então hoje nós temos esse serviço através de um convênio onde o produtor pode analisar o solo antes de plantar ou durante o plantio para ele fazer as correções do solo adequado. Então isso também veio através de convênio. Então uma série de benefícios. Uma questão muito importante para o SIM, né? Nós recentemente, nós conseguimos a votação em câmara do SIM, né? Que é do selo de inspeção municipal. Isso foi uma outra conquista que a gente vem trabalhando desde o início do ano passado. justamente fazendo com que o produtor ele possa regularizar a sua produção de produtos de origem animal. Aí a gente enquadra queijos, singuiça, carne, iogurte, mel. Ou seja, todos os produtos de origem animal eles têm que ter uma certificação. Ou federal, que é o CIF, ou estadual, que é o CIE, ou municipal, que é o CIN. Então hoje nós conseguimos a aprovação com unanimidade na nossa câmara de vereadores que votaram agora recentemente. A gente ficou muito feliz porque a gente dá essa oportunidade do produtor de qualificar o produto dele. De certificar. Hoje ele vai ter a oportunidade de andar certinho, produto com rótulo adequado. E ao mesmo tempo ele agrega valor a esse produto e ele pode vender esse produto com uma lucratividade maior. Isso que eu ia comentar aqui, né? Você já falou sobre as vantagens desse CIN aqui em entrevistas anteriores. E aí é a questão do desenvolvimento econômico, né? Porque por vezes esse produtor ele não consegue negociar o seu produto com determinados clientes por conta da exigência desse selo de... dessa certificação, né? Desse selo de qualidade, digamos assim, né? Que é o... esse CIN, né? Às vezes o cara tem o CIF e não tem o CIN. Tem isso, né? Tem o selo federal e não tem o... Isso acaba sendo extremamente importante. Bom, vamos aqui a alguns comentários que passam por aqui. Minha amiga Mônica está aqui confirmando que você está trabalhando muito, Taylor. Ela diz aqui que dia de domingo já precisou de você por conta de uma árvore caída na ponte do Basílio ali. Fez contato e rapidamente você organizou a equipe do governo para que resolvesse o problema. Passa por aqui meu amigo Sérgio Azera. Odalé, Viana, manda coração, manda palma, manda nota 10. Tudo isso para Taylor e para Bárbara, né? Para mim nada, né, Odalé? Boa tarde aqui para Zenilda. Beijo para você. Zenilda dizendo que a Sofie está ligadinha, né? Um beijo para você, Zenilda e para a Sofie. O Aloysio Júnior diz aqui Taylor, Gomes e Bárbara, essa dupla é demais. Liderança vencedora. Merece colher os frutos dessa secretaria. Parabéns, né? E mais uma vez, Flávio, você transformando o seu programa em talk show. Obrigado, Aloysio, pelo carinho aí, meu irmão. Seja bem-vindo sempre. Eunice Cardoso, boa tarde para você também. Dona Regina Quinozel, nossa rainha lá do rancho do Alemão. Abraço para a Dona Regina. Saúde, beijo para a senhora. A Alessandra faz uma pergunta aqui interessante. Alessandra Bonfim, boa tarde para vocês. Esteve aqui no nosso programa falando de empoderamento feminino, falando da mulher do mercado de trabalho, da mulher se defendendo das agressões que sofre aí em suas frentes de atuação. Normalmente, quais os profissionais que são responsáveis por essas capacitações? Pergunta aqui, Alessandra. No caso... Na verdade, esses convênios, eles já vêm com o profissional pronto para a gente. Perfeito. E lógico que a gente aproveita, e alguns deles a gente consegue fazer alguns treinamentos, por exemplo, com o Sebrae, a gente está sempre fazendo treinamento interno, fazendo aquelas oficinas, e justamente usando essa força de trabalho das entidades para a gente conseguir qualificar também o nosso mercado de trabalho. O Senar... Mas me ocorre aqui que eu acho que ela está falando da questão do servidor público, que a gente estava elogiando Bárbara e outros servidores, ela está falando dessa qualificação desse servidor público. Tudo bem, valeu aqui também a sua resposta, mas qualificação de um servidor público, Bárbara, como é que a gente faz? É correr atrás, igual você correu, de estudar, de buscar, de aprender? Ou tem cursos... Porque tem alguns cursos que o Tribunal de Contas oferece também, Eu fiz muito curso do Tribunal de Contas, mas são pequenos cursos, cursos vagos. Eu acho que falta muito investimento. Eu sempre falo isso, que o que falta para a Prefeitura de Rio Bonito é a máquina girar mesmo, eu acho que é a capacitação profissional. Porque igual... Vou te dar um exemplo. O processo de compra. Eu faço. Aprendi, assim, eu não vou fazer e vou fazendo a longo tempo, fiz um cursinho, faço. Hoje, se eu parar para sentar, eu faço. A equipe hoje que está com a gente lá, foi eu que ensinei. Aí vai na Contraladoria, vai na Procuradoria, vai perguntando. Mas nunca existiu uma qualificação específica para todos. Um treinamento mesmo. Um treinamento. Mas está para acontecer aí, até porque a lei de licitação, por exemplo, está mudando. Então, está para acontecer um treinamento. É, porque quando essas lojas grandes abrem aqui em Rio Bonito, Loja 100, Casa Bahia, não sei o que mais e tal, os profissionais selecionados para trabalhar, esses caras ficam hospedados em São Paulo, no Paraná, não sei aonde e tal, fazem curso de um mês, 15 dias, né? Para aprender, às vezes, a trabalhar no balcão da loja, né? Então, assim, eu entendo que a Prefeitura, Taylor e Bárbara, e amigos que estamos acompanhando, sim, deveria focar nessa qualificação, sobretudo quem trata de legislação, que é um negócio que muda o tempo todo, né? Na verdade, assim, se não fosse vantagem do servidor estudar por conta própria, sempre foi muito difícil, né? Hoje, nessa gestão, a gente vê uma vantagem, por exemplo, a controladoria já fez um treinamento, o planejamento reuniu todas as secretarias para falar sobre a loja, isso nunca aconteceu, algumas questões pontuais vêm acontecendo, né? E eu soube também que a gente vai receber esse treinamento por causa da mudança da lei, que já está em andamento mesmo, porque tudo é muito preso, né? É muito difícil, é como se é um filho para a gente. Para a gente explicar às pessoas, né? Por que é tão demorado esse trâmite, né? Porque, por vezes, o camarada faz lá um projeto, né? Alguma coisa, cria lá. E aí, quando vai na tal procuradoria, que ela falou ali, a procuradoria falou assim, ó, isso aqui tem que mudar porque é inconstitucional, isso aqui tem que mudar porque o orçamento não cabe aqui, isso aqui tem que mudar porque a iniciativa tem que ser daquela outra pasta e tal. Então, quer dizer, se quem monta esse projeto já tem um conhecimento para evitar essas arestas, né? Teila, já manda um negócio mais enxuto. Então, por isso que eu julgo que esse treinamento é importante para conhecermos. Na sexta-feira passada, né? A gente teve uma reunião com todas as secretarias, o nosso prefeito convocou, todo mundo às sete e meia da manhã, justamente para falar sobre isso, sobre o organograma. Então, a gente está com a nossa secretaria de administração trabalhando a questão de formatação, né, Bárbara, do organograma de tramitação de processos. Então, é mesmo já se enquadrando nessa nova lei, né, e nosso prefeito já foi taxativo, falou assim, a partir do dia tal, nós queremos, eu quero estar todo mundo dentro dessa lei e acabou. A gente não vai esperar ser cobrado para poder mudar. Então, a partir do dia tal, nós vamos estar operando 100% dentro dessa lei, né, já se antecipando a essa necessidade. E ela confirma aqui que realmente é a capacitação profissional dos servidores, né, ou a reciclagem dos profissionais, ela coloca aqui. Para você ter ideia desse processo do sim que ele falou, é bom filho, é um ano esperando nascer. Por quê? Porque a gente não sabe como fazer. Eu tenho 22 anos, mas eu não sei também, porque tem algumas coisas que eu não aprendi, entendeu? Então, a maioria dos servidores... E até como é uma novidade para Rio Bonito, que não tinha esse selo aqui, até para você conseguir preparar isso. Inclusive, a nossa veterinária lá, a doutora Renata Brandão, a gente encaminhou ela para um congresso nacional de higienistas, e foi em Foz do Iguaçu, né? Agora, recentemente, justamente para aprender como implementar esse programa do Sim, de Serviço de Pessoa Municipal, e amanhã ela vai estar no Ministério da Agricultura, aqui no Rio de Janeiro, justamente, também dando continuidade nesse treinamento para a gente começar a operar da forma correta junto a esse sistema. Perfeito, cara. Muito boa as explicações aqui. Obrigado aí por essa aula que vocês vão nos dando, né? Então, isso é o que geralmente dá muito trabalho, viu, pessoal? Não é só a questão de operar a secretaria, lidar com as pessoas, o trato político, não. Ainda tem a questão gerencial, administrativa, né? Tudo isso acaba sendo também uma questão importante. Minha amiga Ana Sávia, a rainha da Papa de Milho, passa por aqui dando boa tarde também, abraço para ela. Meu amigo Miranda Azeredo, boa tarde, Flávio, ligado no programa. Taylor, esse é fera, merece respeito, estamos juntos, escreve aqui ele. Pedro Dias, passa por aqui dizendo boa tarde a todos, ótima entrevista, um abraço especial para essa excelente servidora pública que é a Bárbara. Olha, se tem Dias no nome, né? Entregou aqui, viu, Pedro? Eu sou despeito falar. Quem é esse cabra? É o meu filho. Vai ter um aumento na mesada, Pedro. Você se deu bem nessa. Minha amiga Merinha, boa tarde para você. Um beijo, obrigado aqui pelo carinho. Dona Regina está perguntando aqui, Taylor, sobre a certificação do MEL, como é que faz? E um beijo também para a Patrícia Almeida, nossa coordenadora do Banco de Sangue de Rio Bonito, que esteve aqui conosco na sexta-feira com uma equipe bem bacana, uma entrevista excelente de aprendizado para nós na última sexta-feira. Obrigado, Patrícia. Certificação do MEL, Taylor. Então, dona Regina, primeiro um abraço aí para a senhora, tudo de bom. Vou fazer uma visita aí já em breve. Não esqueça de me levar. Isso aí. E para te avisar que as máquinas estão na estrada de Braçanã. Então, o MEL é um dos produtos de origem animal, que a gente chama de POA, né? Produtos de origem animal. E ele precisa dessa certificação do SIM, do CIE ou do CIF. Então, ele também será certificado. Em breve, a gente já vai estar começando a visitar os estabelecimentos, justamente para enquadrar esses estabelecimentos tensos das leis que regem a cada atividade de produto de origem animal. Uma coisa interessante, Taylor, que eu queria que você acrescentasse, que eu venho acompanhando o trabalho que você desenvolve, é que esse tipo de certificação, essa exigência que é feita, você sempre apresenta, levando as vantagens de se ter essa certificação. Não é uma cobrança de, olha, ou você implanta esse negócio aí ou vai fechar a sua atividade. Não. Vamos passar por esse caminho aqui, porque você vai ter mais lucro, você vai ganhar mais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. É, até mesmo para não assustar. A pessoa acha aquela intenção punitiva, né? A intenção não é punir ninguém. Justamente é dar essa ferramenta, com essa opção, para a pessoa qualificar seu produto. E vender seu dinheiro, que é um lucro mais alto, logicamente. Isso é muito bacana. A prefeitura chegava em qualquer comércio, né? As pessoas sempre tinham medo. E o treiro, ele vem trazendo uma nova visão, né? Porque antigamente a gente... Ah, vai fazer um evento que... Não, não pode botar não. Pode botar sim. Vamos regularizar, vamos colocar, vamos dar um jeito. Entendeu? Então essa é a visão que a gente... Eu tinha anos, né, na minha mente, Fui formada com aquilo E que eu tenho aprendido com ele, né? Que a gente tem que arranjar um jeito de... A gente abrir as portas para essas pessoas. Afinal de contas, Bárbara, o objetivo é fomentar o trabalho E o desenvolvimento econômico. Tudo acaba no desenvolvimento econômico. Exatamente. E hoje a gente está num período de orientação, né? Porque muitas pessoas não têm acesso. Porque, por exemplo... O cara não sabe nem como é que faz isso. Não sabe como faz. Então como que a prefeitura vai chegar lá e comunir a pessoa, né? Sem antes orientar. Então a gente tem feito esse trabalho. E como é que é essa tramitação, assim, a grosso modo, né? Vamos lá, rapidamente, assim, o sim. O que o proprietário precisa fazer? Tem. Como é que é? Basicamente. É quem vai procurar... Vai sair a normativa. Saiu a lei. A Câmara aprovou. Aprovou. Agora vai sair a normativa técnica, onde vai ter o passo a passo que o produtor vai seguir. E aí ele vai na secretaria para receber meio que essa consultoria. A secretaria vai amparar o cara nessa hora. Por exemplo, hoje, nesse exato momento, nós estamos com uma máquina nossa lá em Braçanã de cima, lá no sertão de Braçanã, que o pessoal chama, né? Um local só para as pessoas terem a noção, que eu costumo falar, que se sair do centro da cidade para chegar lá no Eliezer, vai dar uma hora de viagem. E é Rio Bonita ainda. Ou seja, a pessoa chega no Rio de Janeiro, o mesmo tempo de viagem para chegar lá no Eliezer. E você não chegou em Eliezer? A queijaria do Eliezer, que fica lá num lugar lindo, maravilhoso. É um vale, coisa mais linda, tudo verdinho. Mas o acesso é muito difícil. Esse mesmo Eliezer... Aquela ali do lado do baixo de tinil ali no buraco, né? Isso aí. Só que para chegar lá de carro... Vou dar um conselho para vocês. Vamos caminhando pela Serra de Sambê, cara. Passa pela Pedra do Navio, passa lá pela trilha do 30 dias, que é mais perto e é mais bonito. Então, assim, nesse exato momento a gente está com a máquina lá, começando já o projeto da legalização da queijaria dele. Só que para ele legalizar a queijaria, ele vai ter que expandir, ele vai ter que fazer algumas obrinhas lá. E a gente já está à frente da... O que a gente sabe que isso vai ser necessário lá na frente, vai ser exigido dele. Ele já entendeu... Como é que ele vai levar tijolo, azulejo, né? Porque tem toda uma questão de higiene, essa coisa toda. Como é que ele vai levar esse material para lá, para melhorar o trabalho dele, né? Se a gente olhar, a queijaria dele já é linda, já é arrumadinha, já com refrigeração, já todas azulejadas, ele já tem, já cumpre hoje a questão sanitária, ele já cumpre. Ele não tem o selo, mas hoje ele já cumpre, porque a coisa é feita com muita qualidade. Só que ele tem a pretensão de crescer, de evoluir. E ele já enxerga que ele tendo o roto, tendo o selo, ele vai crescer a queijaria dele, então ele já está pensando na expansão. Então a gente já está com a máquina reta de escavadeira lá, justamente fazendo já mais uma área de platô que ele vai já expandir, já vai começar maior, né? Vamos botar assim. Para ele não começar desse jeito, e depois ele tem que aumentar e tem que tramitar a documentação de novo, ele já vai começar... Lá naquele topo de morro que ele está, ele consegue ter cliente em Cachoeira de Macacu, em Rio Bonito, né? E em Tanguá, que é para baixo. E o bacana, Flávio, que ano passado, quando a gente foi fazer a estrada para chegar no sítio dele... É esse que tinha três anos que o Fusca não saiu da garagem. Três anos que o Fusca não saiu da garagem. E o que acontece? Eu perguntei para ele, falei, agora que as coisas vão melhorar, Elieze, qual é o teu sonho? Ele falou, o meu sonho é legalizar a minha queijaria e comprar mais três vaquinhas, que aí eu consigo aumentar a produção de leite, não preciso tanto depender dos outros, e com acesso melhor aqui na propriedade, as pessoas que criam vaca de leite aqui na região não conseguem trazer o leite para mim, não preciso mais ir de madrugada com o burrinho buscar o leite lá no sítio. É, porque do jeito que eu estava, só a carroça de sissi que passava lá, né? Então, assim, isso é o bacana, porque isso, Flávio, é o que acontece. Isso é a política pública. Então, é isso que a gente veio fazer, colocar para funcionar a política pública como ela deve ser, então, sem olhar quem. Então, o trabalho diário que a gente faz é exatamente isso. É com a visão lá no produtor, lá no campo, lá no cidadão, a Mônica até comentou aí da árvore que caiu na ponte, isso não é de competência da minha parte, mas a gente tem que se envolver com tudo, porque a gente tem que querer o bem do nosso município. Então, a gente vai fazer sim, vai intermediar, se a gente não consegue fazer, vai ser a ponte para quem é de competência fazer, executar aquele serviço, tem a capacidade de fazer. Então, é para isso que a gente veio. Meu pai dizia que em algumas atividades você não tira folga, né? O papai sempre falava, polícia, médico, esses caras, você pode estar até de folga, mas se aparecer ali uma emergência, você não pode fugir da sua responsabilidade. E acho que o centro público é meio assim também, em determinados setores, principalmente. Minha amiga Cida do Biju passa por aqui, boa tarde para ela, diz aqui parabéns. Cida e Ana que estiveram aqui no nosso programa, foi um sucesso a entrevista delas, né? De novo aqui a Leia, um beijo para você. Dona Regina pergunta aqui, Taylor e Bárbara, se não seria viável ajudar os produtores a fazer uma cooperativa? Como é que é essa história da cooperativa? Que eu vejo, que você também vê, em alguns municípios aí vizinhos, onde a agricultura é muito forte, né? Sobretudo no Norte Fluminense aí, Itaucária, né? Esses lugares aí, Cordeiro, Cantagalo, sempre tem uma cooperativa por lá. Já tivemos uma cooperativa aqui, inclusive, muito forte, né? Nos anos 80, eu lembro bem disso, a cooperativa de leite. Como é que a galera recebe essa pegada da cooperativa por aqui, Taylor? Antes de vir para cá, eu passei lá no setor de merenda escolar. A gente estava reunido lá com a comissão da merenda escolar, justamente com uma entidade, um órgão chamado Terceira Via, que é justamente trazendo mais uma ferramenta bacana para a gente conseguir colocar o produtor rural para fornecer ainda mais para as prefeituras, para as organizações públicas. Então, a gente estava discutindo justamente isso e eles me fizeram essa pergunta também, porque eles ficaram surpresos por que aqui em Rio Bonito a venda, por exemplo, da merenda escolar, do produtor para a merenda escolar, ela não acontece via cooperativas, e sim direto do produtor para a prefeitura. Ela falou que isso não acontece em quase... Eles rodaram quase todos os municípios do estado do Rio de Janeiro e acharam interessante que aqui em Rio Bonito acontece diferente, porque a maioria dos municípios o produtor vende para a associação, a associação vende para o município, vende para a merenda escolar, vende para a penitenciária, vende para os órgãos públicos de forma geral, e aqui em Rio Bonito é direto do produtor. Então, assim, justamente nós temos hoje uma resistência do produtor em relação a cooperativas, associações, mediante algumas situações que eles enfrentaram no passado, no qual eles tinham... Enxergaram alguns problemas... Quando alguém fala de cooperativa, o produtor olha para esse alguém e fala assim, eu sei o que aconteceu no verão passado. Então, nós temos dificuldade aqui de... Não é que a gente não estimule o cooperativismo, a gente enxerga isso como uma importância muito grande, inclusive conseguimos resgatar, dona Regina, a cooperativa dos produtores de mel de Rio Bonito. Isso aí foi muito bacana, porque já funcionava lá há 20 anos atrás, e a gente conseguiu botar eles para funcionar novamente. E até dando um profissionalismo, pegar impulso, mas isso a gente vê que funciona. Quando é trabalhado com seriedade, com acompanhamento, eu acho que funciona muito bem. E a gente vem estimulando isso. Eu percebo que funciona quando todo mundo está ali imbuído naquele pensamento. Se tiver racha, aí já era, né? Eu costumo falar com o Teiro que o nosso maior trabalho é mudar a mentalidade. Que aqui em Rio Bonito, não sei, tem algumas questões que, assim, é difícil. A gente já se deparou com pessoas com potencial e não fazer, pelo menos o MEI, se inscrever no MEI, porque vai deixar de ganhar na cesta básica. Então, acho que isso criou uma cultura, né? Da pessoa ganhar o peixe e não a vara para ir pescar. Às vezes, a gente está lá na frente e a pessoa está segurando aqui embaixo. A gente vê isso direto. E, assim, segurar, que você diz, é o próprio beneficiário, né? Exatamente. E a gente enxerga que todos têm que se regularizar, têm que ter que se formalizar. E, às vezes, a gente está pensando em uma coisa grande, né? E, às vezes, ele tem uma dificuldade de acompanhar, de enxergar, né? Eu acho que até por experiências anteriores e de achar... Até a gente conquistar essa confiança, demora um pouquinho. Mas, depois, a coisa vai. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, minha gente. Eu fechei um contrato agora recentemente com a minha empresa de comunicação. e aí, para eu conseguir efetivamente fechar esse contrato, eu tinha que mudar a atividade do meu negócio. Mudar não, acrescentar, porque a minha empresa foi criada em 2010 e falava efetivamente de programa de rádio e jornal. Hoje nós temos internet, site, gestão de redes sociais, então mudou-se o aspecto do serviço, da apreciação de serviço na área da comunicação hoje. E eu tive que acrescentar tudo isso. E aí, na hora de todas as mudanças lá, junta comercial, aquele negócio todo, morri em 500 pratas lá. E a minha taxa de fiscalização que já estava paga esse ano, vou ter que pagar mais um pouquinho porque mudou a atividade e tal. E aí, muito empresário fala assim, ah, não vou mudar não. Eu prefiro perder esse contrato aqui do que gastar 500 reais. Mas, mas gente... Infelizmente, estão no Brasil. Não é assim, cara. Para eu ganhar aquele valor que eu estou pleiteando em contrato, eu preciso fazer esse investimento. Exatamente. Não é perder, é investimento. Na prática, nós temos a opção do produtor rural fornecer para a merenda escolar. Na verdade, isso é uma lei federal que diz que pelo menos 30% do recurso destinado à merenda escolar tem que ser comprado do produtor rural do município. No mínimo, 30%. Acabei de receber essa informação agora quentinha lá no setor de merenda escolar. Esse ano, nós vamos bater 47% do recurso da merenda escolar comprada da agricultura familiar do município. O famoso FNDE. O recurso vem do FNDE que ele tem que ser aplicado exclusivamente na merenda escolar. Tanto que ano passado a gente fez aqueles kits que estavam em pandemia. Então, os alunos não estavam indo comer nas escolas. Então, foi comprado mesmo assim da agricultura familiar. Ano passado, a gente abateu 38%, se eu não me engano. E aí, eu pedi para olhar o histórico. o município de Rio Bonito não chegava nos 30%. O ano anterior, se eu não me engano, foi 18%, 19%. Então, ano passado, a gente já bateu lá acima do mínimo exigido por lei, que é o 30%. E esse ano, a gente vai bater mais ainda. E nosso objetivo é chegar a 100%. E mais próximo possível de 100%. E vai acontecer. Alô, prefeito Peixe. Alô, moçada da Secretaria de Comunicação. Olha aí, excelente pauta. para a reportagem institucional trazer para a rua. Para mim, jornalista comercial, não fala muito esse tipo de pauta. Mas, para a instituição, está aí uma baita de uma pauta. Olha o crescimento. Faz um gráfico bonitinho, coloridinho, para mostrar esse... Fica top. E detalhe, Flávio, isso, o nosso prefeito nos cobra isso. Ele quer saber. Ele agora, a gente está num programa que internamente a gente fala de dia do prefeito na roça. Então, pelo menos, uma vez por semana ele vai para o interior com a gente. Ele roda as propriedades rurais. Ele está com a agenda agora para sexta-feira. A gente vai rodar ali aquela região de Catibal, de Rio Seco, de Mata, de Pinga Pinga. Então, a gente vai rodar, a gente visita as propriedades rurais. A gente visita os engenhos de farinha que fornecem farinha para a merenda escolar. Isso é muito bacana porque ele gosta de ver isso na prática. E ele vê, ele consegue enxergar a importância que tem a agricultura familiar dentro da economia do nosso município, que é um município que ainda com uma grande parte do território na zona rural, com uma zona rural muito grande, uma parte da economia nossa vem do meio rural. Importante colocar isso num gráfico e comprar a rua também para a população. Exato. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Sérgio Gonçalves. Deixa eu mandar aqui um abraço para Jane da Silva Serqueira. Parabéns, Taylor. Diz aqui ela. Abraço. Ela manda aqui um abraço para a Bárbara também. Jane, profissionais de excelência. Escreve ela. Laura Tatiana Souza, que já esteve aqui também conosco, que faz parte da equipe lá. Ela diz aqui melhor equipe. Beijo, Laura, para você. Meu amigo Ronaldo Augusto, nosso capitão do kickboxing em nossa cidade. Boa tarde. Parabéns, Taylor. Vem sendo um secretário bem atuante, diz aqui ele. Ronaldo Tivico, nosso prefeito lá na Viçosa no feriado. Bastante coisa boa para sair lá na Viçosa. Olha, Dona Regina está dizendo aqui, Taylor, que todo sábado e domingo estar no rancho será ótimo nos receber. Estou me botando nessa parada aí, Dona Regina. Eu fui lá com a galera da trilha esses dias, da caminhada, invadimos lá com mais de 50 pessoas lá no rancho do Alemão. no dia do treinão, no dia do treinão, agora no final do mês, e agradecer lá o caseiro lá que nos recebeu, talvez desconfiado que não tinha falado nada com a Dona Regina, culpa minha, viu Dona Regina, esqueci de falar com a senhora. Mas fomos bem recebidos lá e a galera entrou, aquele cajueiro grandão que ela tem lá dentro, que eu acho, eu acho, vale a pena essa investigação, Taylor. Eu acho que ele pede caju que tem lá, aquele cajueiro, é o maior do nosso município. Eu tenho desconfiança que a gente passou outra vez lá, acredito que a gente entrou de carro lá também, lembro? É um cajueiro enorme, tem fotos minhas lá que eu tirei no cajueiro com a galera, eu falei, olha, o bairro Cajueiros não tem um cajueiro desse aqui. Esse olhar que vocês têm para os produtores é muito bacana, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Disse aqui a nossa amiga Ana, lá da da Papa de Milho. Zenilda diz que esteve ontem em Cantagalo, cidade linda, passando por um lugar que tinha uma plantação de café muito bonita. Meu amigo Edgar Eger, grande Edgar lá na Eger Seguros, secretário de peso, gente boa, dizer, obrigado Edgar pela audiência. Mudança de paradigmas são coisas complicadas, diz aqui a Alessandra para você, Bárbara, sobre aí o que você diz que não sabe o que acontece em Rio Bonito, aqui. Minha queridíssima amiga Elisabeth Pereira, minha amiga Bete, lá de Tonho do Queijo, abraço aí para a dona Bete, boa tarde meu amigo para vocês, parabéns pelo programa, estou amando, lindo dia para todos, obrigado dona Bete, sucesso aí para você, você esteve lá também com o nosso amigo eu de Biri Biri Biri, eu de Biri Biri, eu tive sexta-feira lá com meu amigo, meu amigo Tonho, grande abraço para o Tonho, e trouxe um queijinho para casa, claro, Tonho queria que eu trouxesse mais coisas, mas eu estava a pé, porque eu estava caminhando, e aí meu dedo ainda estava machucado por conta da quase trilha que nós abrimos ali. Lá que a abóbora dá em árvore, né? Vinícius Abreu, parabéns secretário, Manuela Alves, um beijo para a Bárbara, profissional excelente, né? Meu amigo Leandro Ferreira, gerente lá da Telefrutas Rio Bonito, grande abraço para você Leandro, Leandro, você que sempre fala, cara, nessa questão de você ter dificuldade de conseguir comprar às vezes do produtor, é o que Taylor está falando aqui, essa questão de melhorar as condições de técnicas do produtor para conseguir vender, por exemplo, para o Telefrutas Rio Bonito, né? Leandro sempre fala isso, às vezes eu tenho dificuldade de comprar o produto da galera local para conseguir prestigiar o nosso produtor aqui do município, né? Leandro, mando um abraço para você e para você, Bárbara. E um beijo aqui para a minha prima Clarice, lá em Tanguá, acompanhando o nosso programa, né? A rapaziada vai passando por aí, deixando seus boas tardes, né? E nos acompanhando aqui, 16 horas, 10 minutinhos, né? Aqui no nosso programa, hoje recebendo o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Rio Bonito, Taylor Serqueira Gomes, hoje acompanhado da minha amiga Bárbara, né? Que trabalha também na secretaria e tem aquele status de pé de boi, né? Faz um pouco de cada coisa, né? E Taylor bota ela em cada forada e ela dá conta, né? E nós estamos recebendo aqui essa rapaziada hoje, né? Taylor, eu queria falar um pouquinho agora especificamente da Feira do Produtor Agro, né? Que completa um ano na próxima quarta-feira. Nós temos um case de sucesso, eu acho, da secretaria e do atual governo, que é a Feira do Produtor Agro, né? Acho que exploramos pouco a Feira do Produtor Agro a título de ganho, a título de vitrine, né? Fica essa dica aí para a gestão do município, eu não estou falando da secretaria que tem apenas que dar operacionalidade, eu estou falando da galera de marketing, comunicação, eu acho que está ali um segmento importante, histórias que nós ouvimos ali dos produtores, dos artesãos que poderiam ganhar uma notoriedade maior na mídia institucional, fica essa dica para vocês aí também. E quarta-feira parece que temos uma grande festa aí, Taylor, por conta desse um ano de Feira do Produtor Agro, que a rapaziada começou meio descrente, meio levando ferro no negócio e tal, e hoje tem fila de espera para ocupar lá as barracas. Pois é, então a gente está fazendo um ano agora, de Feira do Produtor Agro e a gente fica muito feliz. Lembra que você fez um trabalho de formiguinha, de batendo de porta em porta para tentar trazer o pessoal lá atrás? É, a gente... Fui com você uma ou duas vezes? Foi, foi, e a gente convidou algumas pessoas, algumas pessoas a gente percebeu que ficou assim meio que te avaliando, né? Vou ver se isso aí vai para frente, se isso aí não é uma atividade política, mas mesmo estando fora da campanha, às vezes isso acontece, às vezes nas vésperas de campanha para poder uma atividade política, mas a intenção nossa não é fazer política, muito menos politicagem. E é justamente fazer política pública, entregar para a população aquilo que ela precisa. e a gente enxergou essa necessidade de pegar o nosso produtor e colocar ele em evidência. E para isso a gente teve total apoio do nosso prefeito, que na verdade já vinha nos cobrando em relação a essa feira, só que a gente vinha num momento muito crítico de pandemia, então a gente começou a estudar como fazer isso nesse momento de pandemia, onde as pessoas estavam estimuladas a ficar em casa, mas alimentação é algo que não pode parar. Então a gente identificou que muita coisa parou, mas a economia do município e a alimentação das pessoas não tem como parar. Então a gente resolveu encarar esse desafio e colocar para funcionar sim a feira do produtor rural em plena pandemia, tomando todos os cuidados de distanciamento, de máscara, de álcool em gel, um cuidado muito grande. E hoje a gente vê que mesmo a gente não tendo saído da pandemia, mas que a gente está muito mais à vontade hoje para trabalhar do que a gente consegue lembrar do início lá, como a gente tinha toda aquela preocupação. Acionamos uma Secretaria de Saúde que nos apoiou nisso aí em termos de mostrar para a gente quais os protocolos que a gente deveria tomar. Michelle, de vez em quando passava por lá, da Defesa e Saúde. Passava a ronda toda feira folhetim distribuindo, analisando, orientando, comentando. E muito dentro desse lance da orientação. Eu observava sempre isso. E a gente quando via a Michelle chegar ficava meio cabreiro e eu via ela sempre falar gente, não estou aqui para atrapalhar vocês não, estou aqui para ajudar vocês a não ficar nem doer. A gente enxergava isso com uma importância muito grande que nos ampara, nos dava tranquilidade de trabalhar sabendo que o pessoal da saúde estava nos ajudando, nos apoiando em todas as nossas coisas. Michelle é que deve ser a nossa convidada da próxima quarta-feira dependendo apenas de uma questão de horário dela, de agenda, mas quarta-feira ela deve estar aqui no nosso programa conversando conosco sobre vigilância em saúde, que é a atividade dela, conhecendo, vamos conhecer um pouquinho mais dessa atividade, que acaba sendo também uma entidade parceira, um serviço parceiro para aquilo que você implementa. A Michelle é da vigilância epidemiológica, então ela trabalha essa visão importante da saúde atrelada a tudo, tudo que a gente desenvolve a atividade no município, a saúde tem esse olhar e em especial a saúde epidemiológica é muito importante para nos amparar justamente nas ações. Então a gente começou a formatar a feira, começamos a convidar os produtores, alguns produtores tinham esse olhar de desconfiança, achavam que isso não ia adiante, achavam que isso ia ser uma ação isolada e não ia ter prosseguimento, outros tinham essa preocupação em relação à pandemia, outros achavam que não eram capazes de vender o produto na feira, porque estavam há anos ali na mão do atravessador, nada contra o atravessador, que também é uma forma de negócio, mas muitos dos produtores eles se acomodaram e vendiam só para o atravessador. Tinha maior segurança de vender mais barato para aquele cara que garante a compra. Exatamente. É mais barato, não vou ganhar tanto, mas pelo menos toda semana ele passa aqui e leva minhas 50k. E às vezes ele achava que ele não era capaz de negociar com o cliente direto. Eu lembro que a gente... É só lá do interiorzão, lá da vertente, lá do... E até como é que você pode trazer esse produto para cá? Da mata, lá do catimbal, do alto da serra, do pinga-pinga lá. Às vezes a pessoa tinha essa... A gente percebia isso, que ele ia falar assim, não, mas isso não é para mim, eu sou só produtor, meu negócio é inchada. Mas se eu... E às vezes uns falavam assim, não, mas se eu sair um dia da semana, quem que vai ficar na roça? Então, mas ele... Muitos venceram essa barreira e estão lá na feira feliz da vida e trabalhando e crescendo e plantando e diversificando a produção e tudo que bota lá na feira a mente. Eu acho que um exemplo desse é a dupla Francisco e Luís que nós temos lá, né? Seu Luís com aqueles olhos azuis, mas uma competência grande na hora de vender lá os seus produtos, né? É uma figura que eu gosto bastante dele. Conheci seu Luís em uma das minhas trilhas aí subindo lá a Serra do Cavalo Russo, ele tem uma propriedade ali entre a Serra do Cavalo Russo e a Prainha, né? E agora ele está fazendo farinha lá, você vê, ele não tinha essa atividade. Mas aí diante das possibilidades da feira, eu estou até de ir lá visitar o engenho dele, fazer uma reportagem lá, eu gosto muito do seu Luís. Agora eles estão tão à frente que estão até inovando. É, então, e tem muitas histórias dessas lá, de pessoas que estão e incrementando o negócio. Um exemplo muito grande lá também é a Dona Cida. Eu lembro o dia que a gente chegou lá, ela, tipo, nem queria atender a gente. Aquele olhar, né? O que vocês estão fazendo aqui em casa? O que, prefeitura? Aqui? Ah, tá. Calma aí, espera um minutinho. E a gente lá fora. Chamou. Aí daqui a pouco ela foi, atendeu a Iteiro, né? Passou pra ela toda essa ideia, a gente perguntou quanto que ela ganhava. acho que ela trabalhava de quatro horas da manhã até uma hora da tarde. Aí ganhava cem reais, eu acho, né? E aí, ela ficou com muito medo, mas Iteiro conseguiu conquistar ela. E aí, ela veio pra feira e hoje, ela tá fazendo vários sabores lá de biju. É, agora tem biju de todo tipo, né, cara? Exatamente. Muito legal. E recentemente foi até bacana, né, que a gente, na verdade, desde lá do início, a gente tentou essa aproximação com as bijuzeiras lá de Lavras. Sim. Mas a gente não tem sucesso. Isso, isso. Antes, independente de governo, nós já tínhamos tentado. E a gente tinha essa dificuldade de chegar nelas, de reuni-las, chegamos a marcar reunião algumas vezes e elas se desmarcavam, que chovia, porque tava frio. Estavam perto de sair da instrução. Exatamente. E a gente percebia, tentamos através da associação de moradores lá, da Ampruma, né, associação de moradores de Lavras e Monte Azul. E, assim, não tinha sucesso. Aí, um dia, né, a Bárbara, a gente falou assim, vamos lá. Aí a gente juntou, eu, a Bárbara e a Renata, que é a nossa veterinária e fomos fazer uma visita sem marcar. Tentamos marcar, não conseguimos. Vamos lá. Batemos lá, ela nos atendeu muito bem e falou assim, vocês vão ficar por aqui? nós vamos ali em cima, que a gente tem um congresso de psicultura. A gente vai dar uma hora. E a gente, ela, então vocês voltam daqui uma horinha que eu vou me aprontar e vou botar pra produzir pra vocês verem. Flávia, é uma experiência, assim, única, né, que a gente guarda e é o que a gente sonhava lá pelo convention pra fazer com turismo, né, com turistas, também a gente dá pra ele essa experiência dele acompanhar a produção do biju e degustar o biju. Ver o biju sendo feito e comer ele quentinho quando sai. Não tem preço não, nunca pensei que ia viver isso na minha cidade, não tem preço. Eu tinha uma produção de biju atrás da minha casa, na época de Ivo Fonfon, inclusive tem lá uns paretescos lá com sida, tem lá, eles são conhecidos de longa data e de vez em quando eu fugia, tinha um portãozinho atrás da minha casa nos fundos tinha um portãozinho que dava pro terreno que ia pra casa do Ivo Fonfon e de vez em quando eu fugia pra comer um biju quentinho lá, então eu lembro como é que as meninas faziam. Agora, é um negócio assim trabalhoso, a mão em cima daquele forno quente queima a mão toda e não pode botar a mão na água fria, tem todo um cuidado, mas nesse frio que tá fazendo. Chega a ficar 10 horas na frente do forno. Tem que se ter cuidado, depois com o choque térmico, então é um trabalho, eu às vezes vejo a rapazela chegando pra comprar o biju na feira e falando assim, mas é isso tudo, eu falo assim, encosta a mão desse fala da puta no fogão quente lá pra ver o que que é, pra ver quanto que ele cobraria se você abrir. que Teiro também abriu a mente dela, porque ela falou, não, vou cobrar tanto, Teiro, não, isso aqui vale tanto, entendeu? De dar valor também, que eles mesmos não davam valor, uma arte dessa, porque isso é uma arte. É verdade, aí agora bacana, a gente fez uma outra reunião lá com os produtores de biju lá, de Lavras, aí no final da reunião ela falou assim, quero mostrar um negócio pro senhor, no final da reunião, eu falei, tá bom, vamos lá, aí cheguei lá, ela mostrou assim, falou, tá vendo aqui, comprei esse terreninho e agora vou plantar mandioca e vou montar um negócio aí, vou montar um restaurante, vou montar um lugar pra receber turista, aí eu já falei pra ela montar uma pousadinha, né, então, você vê que as coisas vão evoluindo, vão crescendo, já mostrou pra gente agora, ela comprou mais um maquinário grande pra fazer sola, fazer outros produtos, então você vê que é muito bacana ela investindo no negócio dela. Isso significa que tá acreditando em tudo que tá acontecendo, né, Taylor? Com certeza. E se o produtor tá acreditando, significa que o negócio tende a se consolidar, Aí nós já mandamos lá o trator pra ela lá com arado, já aramos a terra dela, já gradeamos a terra dela e já tá plantando a empim e já tá plantando banana por causa da folha da banana que ela precisa pra fazer a sola, pra embrulhar a sola, porque ela comprava, ela produziu biju, mas ela não produziu a empim, ela não produziu os insumos pra fabricar os produtos dela e hoje ela vai começar a fechar o ciclo completo, né, econômico, vamos colocar assim, né, dentro da propriedade dela, então isso nos deixa muito felizes. a minha amiga Laura Tatiana Souza, né, diz aqui que pra mim é um privilégio poder participar e fazer parte de tantos projetos que a nossa secretaria tem colocado em prática, né. Posso fazer agradecimento? já já eu deixo. Juliana Machado, boa tarde, família agro, né, beijo pra Ju, Ju Ju, como nós chamávamos no tempo de escola. Alessandra diz aqui sensacional, muito bacana, né, Juliana diz aqui muitas vidas sendo mudadas com esse novo modelo de desenvolvimento econômico, da visão empreendedora dessa gestão. Zenilda diz aqui estou emocionada com essa entrevista e assim Zenilda, você se emociona quando, sobretudo, quando você ouve a história dos produtores, porque aqui com Taylor, o secretário contando e Bárbara, ah não, o pessoal está querendo gavar o toco porque a coruja gava o toco, aquela coisa toda, né, é muito interessante quando você conversa com a Sávia, conversa com a Sida e os demais produtores, artesãos, quando eles contam, né, Sávia está dizendo aqui, eu tentei fazer biju mas não tive sucesso, não. Luciane Rangel, beijo pra você, não sou de Rio Bonito, porém estou encantada com esse sucesso diz aqui Zenilda. Dá o seu recado por favor, Bárbara. Não, então, já que a equipe aí, né, está falando e eu queria agradecer porque, como o Teilo sempre fala, é uma pequena, como que você fala? Gigante, pequena, pequena, exatamente, a nossa equipe é bem pequena, porém, grande, né, a gente se conheceu, entrou, a maioria eram só três funcionários e a gente ficou aí um ano lutando para enquadrar, encaixar todo mundo, cada um, hoje a secretaria está setorizada, cada um faz o seu trabalho, graças a Deus, né, e a gente se sente feliz e realizado, quero agradecer a nossa equipe que, sem ela, a gente não consegue fazer o trabalho, né, Teilo? inclusive a Juliana, ela que coordena toda essa parte de agendamento das feiras, então, é uma coisa que parece uma coisa simples, mas não é, tem rodízio, tem todo um trabalho que começa, às vezes, já no domingo, a gente já está trabalhando para a composição da feira, da quarta-feira, né, então, justamente encaixando, colocando barraca, montando barraca, tem o Fernando da Mata também que nos apoia com isso, inclusive, hoje ele foi a Niterói buscar as novas barracas que a gente ganhou, a gente vai trocar aquelas barracas, né, as barracas estão meio velinhas, assim, com um aspecto um pouco ruim, então a gente ganhou da Secretaria de Agricultura do Estado novas barracas, então a gente já foi a Niterói, já buscou essas barracas, a gente está lá já montando as barracas, né, e o Manu, então, a Juliana e o Fernando principalmente, eles que coordenam todo esse trabalho de organização dessas feiras, então, sem o trabalho deles... Antes que eu me esqueça rapidamente, deixa eu só mandar um abraço aqui para o Fernando, que já esteve aqui no nosso programa também, um amigo, já fiz reportagem com ele, Fernando é ex-vereador do município, e ele mandou para mim aqui, olha, sítio Rancho Quilomania, vai ter aí o negócio de uma cavalgada agora no próximo dia, ele mandou aqui para mim dia 10 de julho, tem música para caramba lá e tal, concentração a partir das 9 horas na Fazenda Celcar, na Jacuba, ali em Rio Bonito, indo direto para o Rancho Quilomania, está anunciado aqui, Fernando, quem quiser participar é a realização para o Fernando. Em breve, a gente vai ter também, Flávio, a cavalgada das patroas, que vai ser em agosto, eu estou até querendo receber as patroas aqui no programa, mas descobri que as patroas não são patroas nada, são funcionários, elas trabalham, coitadas, esse horário de 3 anos, elas não conseguem estar aqui, é verdade. Já que está falando de calendário, dia 31 de julho, a nossa Cão Minhada, na pracinha do Green Valley, me engano, das 7 da manhã. Cão Minhada? Cão Minhada? Você me encontra um cachorrinho, você vai levar mais de um agora? É, na verdade. Vai ver com cachorro isso, vai ser uma caminhada com as pessoas, com cachorro, vai sair da pracinha do Green Valley, vai circular ali pelo bairro. Na verdade, já acontecia esse evento, e o Vinícius, que é realizador, vai receber o apoio, vai receber o apoio, dessa vez, da agricultura, da doutora Renata, que está trabalhando muito para esse evento, são sucessos. Perfeito. Zenilda, você disse que quer conhecer esse pessoal aí, dessas histórias bacanas, que Taylor e Bárbara estão contando aqui, toda quarta-feira, na Praça Fonseca Portela, no centro de Rio Bonito, onde você retirou o kit para a corrida da UF naquele dia, a feira está ali, toda quarta-feira. E temos uma novidade, Flávio. Na quinta, é artesão, sexta-feira à tarde, é a galera da gastronomia, e sábado, excepcionalmente, que é sempre uma vez por mês, a feira da integração. Mas toda quarta-feira, a galera está lá, e você pode perguntar como você vai ouvir essas histórias. E temos uma novidade, a novidade é que a gente expandiu os dias da feira do Produtor Agro. Então agora nós vamos ter a feira do Produtor Agro na segunda e na quarta, e vamos ter a feira do artesanato na terça e na quinta. E na sexta, continua lá a gastronomia. É todo dia até. Começando agora, então? Começando porque a gente... Já está rolando isso? Já está rolando. A partir da quarta-feira. Não, já começou, segunda passada, a gente começou meio discreto, hoje já começou, já continua também. E a partir de segunda-feira que vem, a gente já vai estar com a feira completa. É porque a gente fica uma semana esperando pela papa de milho de Ana Sábia, né, cara? Então agora, já não precisa eu levar estoque, basta eu levar um ou duas. Isso partiu de dois estímulos, né? O primeiro é que a gente tem novos feirantes chegando e a gente faz um rodízio, mas a gente enxerga que o feirante, ele tem que marcar território, né? Ele tem que fidelizar os clientes dele, então não adianta assim, uma quarta ele vai, na outra quarta ele não aparece, aí o cliente volta para comprar de novo, não acha, né? Então o cliente fica um pouco frustrado, né? Eu já vi isso, os caras chegam lá, pô, fulano que estava aqui com o produto tal, vim aqui quarta-feira passada, levei, voltei hoje, cara, não vejo. E eu não consigo, Flávio, é cortar a pessoa. Aí eu deixo o pessoal doidinho lá, o Fernando, a Juliana, Juliana, bota mais a barraca, bota mais no cara de embaixo, não, mas não tem problema, antigamente não tinha tenda, né? Você sabe daquela tenda, a gente recuperou daquela tenda que foi descartada lá do mercado municipal. A gente pegou um pedaço de um, um pedaço de outro, montou, lavou, limpou, arrumou. E se você não... Aí eu falo pra ela, antigamente não tinha tenda, então bota do lado de fora, bota nas beiradas, aperta um pouquinho, bota mais a barraca e tem que caber todo mundo, não tem esse negócio de deixar a gente de fora, não. Eu queria... O povo, o produto que ele colhe, não espera pra outra semana. Então ele tem que vender. Então eu não consigo cortar pessoas na feira. Então, por conta disso, a gente criou mais um dia de feira, que é a segunda-feira, por conta de pessoas que estão chegando, e por a própria solicitação da população. Muita gente fala isso, poxa, eu tenho que esperar a outra quarta-feira pra comprar. E às vezes a gente fala assim, não, mas tem a feira do mercado lá, no Mercado Municipal Sábado. Juliana, inclusive, está nos lembrando aqui que tem vagas pra galera aí que quiser participar da feira do Produtor Água a partir dessa novidade de dois dias. Ela está dizendo, tem vagas. Procura Juliana lá, gente, vale a pena. Às vezes a gente fala assim, mas tem a feira do mercado de sábado. Mas é impressionante que muita gente, o relato deles ali, alguns daqueles produtores ali, já trabalharam na feira do mercado de sábado. Eu tenho dois que continuam trabalhando. E eles falam assim, a clientela é diferente. Não atendo ninguém lá no mercado que eu atendo aqui quarta-feira, e não atendo ninguém quarta-feira aqui que eu atendo sábado lá no mercado. Eu posso contar um segredo pra você? Eu não vou na feira de sábado. Desistiu da feira de sábado? Tem gente até que fica zangado comigo porque eu dou muita cobertura. Tem que ir. Não, é cultural meu. No meu caso, porque eu sou adventista, o dia do sábado ele é sagrado pra gente. Embora eu esteja afastado da minha denominação religiosa, mas eu tenho esse hábito de no sábado eu não compro, vou pra trilha, vou fazer outra coisa, não tenho a pegada de ir. Não cresci indo pra feira. Então eu não tenho esse costume. Já me adaptei com a de quarta, a de quinta, no sábado... De todo dia. Então assim como acontece comigo numa questão de ser cultural, acho que tem muita gente que é assim também, que o cara não vai no sábado porque ele vai pra outro lugar e tal. E ali eles atendem muita gente de fora do município. Pessoa de outros municípios que vem... Pessoa vai no banco ali, vai no médico, vai no médico, e tem gente que vem de São Gonçalo, de Niterói, toda quarta-feira, em Rio Bonito, só pro quarta-feira. Eu já vi isso, já entrevistei algumas pessoas ali, gente que vem pra fazer tratamento na oncologia. Na oncologia, ali na prédio anexo ao hospital. E aí o cara aproveita e vai ali comprar umas frutas. Isso é muito bacana, porque você fomenta a circulação de um dinheiro novo no município. E há relatos ali no comércio local que toda quarta-feira, agora no caso a semana toda, que o movimento nas lojas aumenta. Que as pessoas vão ali comprar uma coisinha na feira, aproveita e compra outra coisa na loja, o que precisar, entendeu? Então isso fomenta tudo. Taylor, especificamente sobre quarta-feira agora, que vai ser a celebração do aniversário de um ano da feira, que programação está sendo montada, né? Eu recebi um zap muito carinhoso de alguns feirantes falando assim, Flávio, vai ter um café da manhã, você não pode perder. Então, sete horas eu estou lá, né? Com a desculpa de que vou fazer uma live, mas é pra tomar um café lá da galera. Então é igual o Wallace Ramos. O Wallace Ramos mandou mensagem aqui dizendo que está lá no escritório de Vaguinho Corretor. Todo dia ele manda mensagem que está lá no escritório de Vaguinho Corretor. Está tomando seu café todo aí, Vaguinho. Abre o olho, né? Wallace, um abraço pra você, pra Rosa Marena e pro Vaguinho Corretor. Então... E eu estou igual o Wallace, afinando o café da rapaziada lá na quarta-feira. Então a programação, a feira ela começa ali, volta das sete horas, mas... Cinco horas, Luiz e o Lucas já estão lá. Tem muitos que já chegam antes, antes das cinco, às vezes escuro ainda, e já estão lá montando. Porque já tem cliente que passa nesse horário. E é o hábito mesmo. Eu tive que ir lá pra comprar guanda outro dia, cheguei seis e pouca. Baixar guanda, senão agora até que está mais... E sabe uma coisa bacana também que acontece? Hoje, alguns produtores já têm essa tradição, o cliente já liga encomendando o produto. É, o WhatsApp ajudou bastante, né? Exatamente. Então ali, funciona como se fosse uma vitrine. Muitas vezes a venda não é feita a retirar. É só retirar ali e às vezes ele entrega ao longo da semana, na residência das pessoas. No artesanato, por exemplo, acontece bastante isso. Isso é muito bacana. Então, a partir das sete horas, a gente já vai estar por lá. Oito horas da manhã vai ter o café da manhã. E às dez horas, a gente vai ter alguns visitantes ilustres aqui no nosso município. A gente convidou o nosso secretário de agricultura do estado, o Alex Grilo, que vai estar presente aqui. O ex-secretário de estado, Marcelo Queiroz, que foi a pessoa que nos ajudou lá no início. Que já esteve aqui na cidade. Já esteve na feira. No início da feira, ele esteve aqui. Ele trabalha muito, um trabalho bacana. É aquele que tomou um café com a gente lá no turismo. Isso, no hotel. E do turismo, exatamente. E ele vai estar presente também, porque ele foi uma pessoa que nos ajudou, nos incentivou lá no início, mandou as barracas para a gente. Então, ele vai estar presente aqui também. Então, nós vamos ter uma programação bacana por volta das dez horas da manhã. Tem barraca nova que será apresentada e essa agora é nossa em definitivo, Teilo? Exatamente. Não, essas barracas elas são da EMATER. Elas são cedidas da EMATER. Mas, definitivamente, para o Rio de Janeiro. Não tem esse negócio de devolver? Não, não, não. Essas barracas elas já chegaram, a gente já chegou a receber até a foto aqui descarregando e montando, já o Fernando já está montando as barracas lá que a gente vai trocar, a gente vai devolver as barracas antigas, mas velinhas, e vamos ficar com as barracas novas, que são muito bonitas, tem uma apresentação muito bacana. Então, isso também veio da Secretaria de Agricultura do Estado, então aproveito para agradecer nosso governador, nosso secretário de agricultura do Estado que vem sempre nos apoiando, não só nessa questão da feira e algumas outras ações que a gente vem iniciando aí no município em relação às estradas vicinais. Então, isso tudo, a gente vai lançar esse programa na quarta-feira. Então, por volta das 10 horas são todos convidados lá para tomar um café com a gente. A gente tem uma surpresa bacana para todo mundo lá, vai ser um dia bem agradável, nosso prefeito vai estar presente também. Então, aproveito para convidar todo mundo para quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã a gente já tem bastante programação lá na nossa Praça Fonseca Portela. Beleza, beleza, de repente vamos afinar aquele queijo do... É Rogério, né? Rogério de Zambê. Rogério, isso, Rogério de Zambê. Abraço ele da outra vez. Divide a barraca lá com a nossa amiga da Banana Chips lá da vertente. Exatamente, é ele mesmo que eu estou falando. Outra vez ele cortou um queijinho lá e nós devoramos o queijo, né? O queijinho com café não tem coisa melhor, gente. Anderson Barreto, meu amigo, meu parceiro aqui, o comandante lá da AB Barbearia, né? Eu não vi o vídeo ainda não, Anderson, tem que assistir depois com calma porque eu estou sabendo que você deu cãibra na corrida de ontem. É, vou entregando logo aqui. É, vou entregar porque você postou na rede social, então, teve cachorro te acompanhando pra te resgatar, teve um negócio desse. Tinha até um cachorro pra acompanhar o Anderson lá. Maria das Graças Vieira, boa tarde, parabéns pelo programa, obrigado minha amiga, parabéns pelo primeiro ano da Feira do Produtor, diz aqui Dona Regina, aqui no Azel. Zenilda está prometendo, estarei lá cedinho na quarta-feira, de bike ou correndo. Ela mora em Tanguá, hein, cara? Bem na pegada. Beijo pra Zenilda. Vamos fazer uma foto lá, Zenilda, tomar aquele café. Quem mais que passa aqui? Ah, Zenilda, dizendo que participou do culto lá da Igreja Adventista. A Igreja Adventista tinha um centro adventista de vida saudável lá em Friburgo, até muito recentemente. O Caves era muito bacana lá, Zenilda. Alessandra Bonfim fala aqui da gastronomia. Ale, tem lá o meu amigo do caldo de cana, Amaral o nome dele, né? O Amaral que tem um caldo de cana e um pastel, eu sei que o seu fraco é o pastel ali. E na época da Páscoa, na feira do chocolate, né? Ele até, junto com a esposa, fazia pastel de chocolate. Agora você imagina, né, Ale? É isso, gente. E agradecer a vocês que estão nos acompanhando. Edson Matias, passa por aqui. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Edson. Obrigado aí pelo seu carinho. Só não vou poder ficar pra programação. Vou fazer uma visita. Tem problema não, Zenilda? Se você passando a prestigiar, já está ótimo, né? Obrigado aos amigos que estão aí nos acompanhando. Deixa eu lembrar rapidamente pra vocês aqui dos nossos parceiros do programa Flávio Azevedo. Por exemplo, a Clínica Viver Média, lá em frente ao Hospital da Cibarga de Rio Bonito, telefone 2734-0613. Lembrando que lá você encontra médicos, dentistas, especialistas e tudo mais em frente ao Hospital da Cibarga de Rio Bonito, Clínica Viver Média, que tem uma parceria especial com o Plano de Assistência Familiar Viva Assistencial. Você que é associado do Plano Viva Assistencial consegue descontos muito interessantes lá na Clínica Viver Média, por causa dessa parceria. E você pode tirar dúvidas pelo WhatsApp também, 988-79-9015. Deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada da Drogaria Viva Mais, meu amigo Laerte, lá no comando, 2734-1656. Que bom atendimento sempre da antiga farmácia Dois Irmãos que continua agora com a Drogaria Viva Mais. Também tem o WhatsApp lá, 98477-9366, para você mandar foto da sua receita e o entregador leva o medicamento na sua casa. Deixa eu lembrar aqui para você do restaurante Pizzaria Del Conde, lá no centro de Rio Bonito, um abraço para a Marta, para o Erlon. Empolgados, viu, com esse desenvolvimento aí da agricultura. Eles que têm uma propriedade aqui também, próximo ali do Quixique aqui, em Riozinho de Dentro, naquela área ali, que é um roteiro assim que eu fico torcendo muito para que além do Quixique nós tenhamos outras coisas para transformar num roteiro que passe por ali. Tem a moçada do Queijo Serra, ali também. Eu acho que é um roteiro que a gente pode explorar como visitação para turistas, etc. Só não tem cachoeira ali o pedaço, né? Mas acho que vale muito a pena que tem uma propriedade ali que tem uma lagoa grandona perto ali do Matadouro ali que está sendo construído. É um lugar também que eu passo de água na boca naquela lagoa ali para fazer aquele stand-up, quem sabe, né? Entre outras coisas, né? Então, um abraço aí para a rapaziada do Del Conde, restaurante e pizzaria. Deixa eu lembrar aqui para vocês da Telefruta, de Bonito, meu amigo Leandro Ferreira lá no Comando, né? Abraço, Leandro, agora podendo pagar com Pix, podendo pagar com cartão acima de... as compras acima de 100 reais. A B Barbearia, meu amigo Anderson Barreto, grande abraço para você. Fabinho Lava Jato, abraço para você. Fabinho é o seguinte, você entra lá com o carro 2005, sai 2010, ele passa um caldo de cana lá na roda, sai pretinho, pretinho, pretinho. Um abraço a toda essa galera aí, nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo, Flor do Amorrecer, Medicina Integral, doutor Nogueira no Comando, sexta-feira, doutor Nogueira, o nosso convidado aqui no programa Flávio Azevedo. Antes de falar do programa Agro aí, Taylor, eu queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar o meu amigo Adalmir Cardoso, não esqueci de falar no início do programa, me deu um branco aqui, era isso que eu queria abrir o programa falando, pela FLIRB, a Feira Literária de Rio Bonito, né? E o grande defeito da feira foi que algumas pessoas que têm filhos em escolas particulares não conseguiram entrar. Cara, esse foi o grande defeito da feira literária, né? Eu já vi tanto defeito acontecendo nas programações na sociedade, quando eu vejo que o defeito é esse, eu fico até satisfeito. Mas foi um sucesso, foi muito bacana, estive por lá. Quero, de público, aqui agradecer a homenagem feita para o meu pai, a escola Rui Loureiro, Santos Loureiro, de Lavras, trouxe um manequim com a roupa do meu pai, com a guitarra de papai, com o bandolinho que papai tocava, colocou lá, um abraço para a professora Lili, para toda a equipe lá da escola Santos Loureiro de Lavras, que fez essa homenagem ao meu pai, que era escritor, que era poeta, músico, vi a foto do meu pai em outras escolas lá também. Muito obrigado por essa deferência e parabéns a Dalmira e toda a equipe da educação que estiveram empenhados nesse sábado, são 40 unidades escolares, entre creches, etc e tal, e foi muito bom, foi muito bom pessoal, foi um evento muito legal e assim, fiquei feliz, fiquei feliz do defeito foi que as crianças da escola privada não puderam entrar, não que eu tenha ficado feliz de elas não terem podido entrar, mas porque foi o único defeito que eu vi a moçada comentando aí na rede social, ano que vem, tomara que a gente consiga ter, quem sabe, igual a Bienal do Livro, uma semana de evento, sei lá, três dias, no fim de semana inteiro, foi um teste, foi um teste, as meninas que estiveram aqui, a Marcelinha e a Fernanda Leite, falaram sobre isso, que foi um evento teste, para ano que vem efetivamente termos algo maior e aí envolvendo todos os alunos da rede estadual, privada, etc e tal, mas foi bem legal a Feira Literária de Rio Bonito que seja a primeira de muitas iniciativas dessas, parabéns ao Adalmi pelo evento, lembrar para você que domingo tem a corrida do meu amigo Sodré por aqui em Rio Bonito, saindo do Green Valley e indo até a AABB, eu já estou inscrito, vou dar uma corridinha, vou botar minha perna quebrada lá para correr, se eu ganhar dessa turma aí, cara, com a perna quebrada, eu vou tirar onda, temos também no próximo fim de semana o Arraiá da Laranja aqui em Itanguá, sexta, sábado e domingo de festividade, muito bacana, recebo aqui na quinta-feira o Reginaldo Garcia, o secretário de Cultura de Itanguá, para falarmos sobre esse evento, e ao longo da semana vamos falando mais sobre ele, e é isso gente, já caminhando para o final do nosso programa aqui, Teilo, eu queria que você falasse, você está me mostrando esse logo, bem bonito aqui, o programa Mais Agro, eu vi a moçada do turismo fazendo um negócio de Mais Turismo, agora não, não foram, Turismo, Turismo Mais Perto, Mais Perto, Turismo Mais Perto, aqui nós temos o programa Mais Agro, como é que é isso Teilo? Esse é um programa que foi criado pelo governo Leandro Peixe justamente para a gente privilegiar o produtor rural, para a gente dar assistência mais específica dentro das propriedades rurais, então hoje a Secretaria de Agricultura ela tem as máquinas da nossa secretaria que trabalha para o produtor rural, para o pequeno, médio produtor rural, que é um ganho, é algo que nunca teve nesse município, justamente um programa específico para o produtor rural conseguir trabalhar dentro da propriedade dele, porque a gente, via Secretaria de Obras, a gente faz muito trabalho nas estradas vicinais, primárias, secundárias, terciárias, só que esse programa a gente também pode fazer estrada, mas a intenção é a gente trabalhar dentro da propriedade daquele produtor, justamente limpando a estrada dele, melhorando a estrada para que ele possa escoar a sua produção de forma melhor, isso já vem, a gente está no primeiro mês de trabalho e trabalhamos muito, tem várias frentes de trabalho e isso está funcionando muito bem. um desfile de máquina de caminhão esses dias, você até me convidou para ir lá, mas você marcou na hora do meu podólogo, e aí Guilherme, cara, é mais difícil do que você de agenda, se eu perdesse ele só daqui não sei quantos meses. Então, esse desfile, esse desfile na verdade foi o lançamento da campanha, justamente para a gente dar visibilidade a isso, a gente colocou no dia da feira do produtor agro, mas justamente para que o produtor ele enxergue que isso é para ele, então, por mais que o produtor, hoje a internet já chegou no meio rural, hoje eles têm acesso, então é assim, na semana que a gente colocou aquelas máquinas na pracinha, o produtor rural lá na zona rural mais distante ele já estava sabendo. Já fez contato, já agendou, já pediu. Exatamente. Então, esse programa, ele é um programa que vem resolvendo a vida do produtor rural, de forma com que ele consiga escoar a sua produção. A gente vê, por exemplo, em propriedades que a gente visita, que a gente faz uma estrada dentro da propriedade dele e que a gente faz com que ele consiga ter um ganho de colheita, por exemplo, em vez dele arrastar nas costas uma caixa de laranja lá de 20, 30 quilos, 100 metros, 150 metros de morro acima de morro abaixo, a gente consegue fazer com que o carro, o caminhão que compra a laranja ou o próprio veículo dele chegue próximo à plantação e ele consiga colher essa laranja, essa banana, essa abóbora, esse produto de forma mais fácil e com isso ele ganha tempo. Eu encontrei uma roça de melancia lá na serra onde caiu o avião que vinha da Petrobras em 2006, lá na serra... Castelhana. Cara, a gente chama ali de Serra de São João, quem anda a Rio Bonito chama de Serra... Que negócio de Castelhana é esse pessoal de televisão que quer falar bonita. Serra de São João do lado de Rio Bonito e Pico da Pedra Branca pro lado de Saquarema. E encontrei uma roça de melancia lá e fiquei me perguntando como é que esses caras dessem essa melancia daqui, cara? Porque cada uma melancia... É uma luta. Nós fizemos uma propriedade agora que ele tirou mil caixas de empim nas costas descendo o morro abaixo e hoje ele encosta o carro pertinho pra poder colher o restante que ele já tinha desistido, Flávio. Ele falou assim, colher o mil... Quando chegou em mil o caixa de empim ele falou só, desisto, vou largar o sítio, vou mexer com outra coisa, eu não quero mais isso pra mim, porque trabalho de domingo a domingo arrastando... Onde muita gente prefere migrar pro carro de corte, porque aí solta o boi lá e tá tudo certo. Ou vem trabalhar na cidade, ou fica desempregado na cidade, então a gente hoje vem vendo, observando essa migração, esse retorno do homem do campo e a gente vê isso muito na prática, a gente passa na zona rural, você passa bastante também, a gente vê que hoje o pomar tá mais cuidadinho, tá roçadinho, tá bonitinho, então a gente vem vendo essa mudança de cenário do nosso meio rural. Eu escrevi lá na reportagem em que muita coisa já foi feita, mas temos muito ainda a percorrer, esse muito ainda a percorrer o que seria? É, então, o que você planeja? A gente tá com um mês de trabalho desse programa Mais Agro Rio Bonito, a gente foi alguns meses tramitando o processo desse programa, a gente conseguiu sensibilizar o nosso prefeito a importância disso, levamos ele a campo, ele viu na prática qual é a dificuldade do produtor rural? Porque, na verdade, a gente tinha umas máquinas que só o processo de manutenção dessas máquinas tava há um ano pra conseguir um freio de um trator, porque é muito... Um trator chinês que não tem peça no Rio de Janeiro, só fora... Não, não tem peça em lugar nenhum, né? E a gente tinha uma lista de produtores solicitando esses serviços enormes, desde 2021. Então, assim, isso é aproveitar a audiência que sua aqui e falar qual é o jeito certo de solicitar essas máquinas, porque, às vezes, é muito comum a gente para no interior, por exemplo, numa padaria, e aí, na padaria, o cara acha que ele chega... Chega, ó, tô precisando de máquina lá, é o suficiente pra gente entender qual é a necessidade dele. Então, o produtor rural, ele tem que procurar a Secretaria de Agricultura, ou ele tem... A gente tem os canais de comunicação via WhatsApp, pode ser também. Todas as segundas-feiras a gente faz agendamento lá nessa reunião de produtor rural, junto com a Emater. A gente tem a própria Emater, o técnico da Emater, que visita as propriedades, ele pode estar solicitando. Os nossos... Nossa equipe de campo, né? Nossos coordenadores de máquinas, por exemplo, ele já anda com a ficha dentro do carro, então, ele tem que fazer essa solicitação formal. Muitas vezes a gente observa, por acaso, observa, alguém printa, manda pra gente, a pessoa reclamando lá no Facebook, por exemplo, que está precisando de uma máquina e foi pro vizinho e não foi pra ele. Só que não tem o pedido dele lá na Secretaria de Agricultura. Então, ele tem que fazer esse pedido formal. Outra forma que pode ser feito isso aí é através da ouvidoria da prefeitura. Se ele solicitou uma máquina e não foi atendido, ele tem todo o direito de ter um canal hoje que funciona muito bem, que é o canal da ouvidoria da prefeitura. Lembra? Não, de cabeça não, mas tem em redes sociais, depois eu te encaminho, você pode estar divulgando também. Mas, enfim, ele tem que fazer essa solicitação formal, então a gente identifica qual é a necessidade dele, qual é a máquina que ele precisa, qual é o tipo de serviço que ele vai fazer. Porque, às vezes, ele pede um tipo de serviço em uma determinada máquina, mas, às vezes, não é aquela máquina que ele precisa. Então, normalmente, antes de executar o serviço, a gente manda lá uma pessoa da nossa equipe vai identificar a necessidade real dele e vai estar fazendo esse serviço para ele. A gente fica em torno de dois a três dias, no máximo, com a máquina em cada produtor, porque, às vezes, a gente pega para fazer um serviço e o cara quer que fique com a máquina lá um mês, dois meses na propriedade dele. Não é esse o objetivo. A gente tem que andar com as máquinas, tem que circular. E tem mais gente para ser atendida. Tem muita gente para ser atendida. Agora, por exemplo, nós estamos na safra da laranja. Então, tem muita gente precisando tirar a laranja. Então, se tem um produtor lá que está, por exemplo, com uma cultura lá que ele vai colher no final do ano ou no segundo semestre, mais daqui a alguns meses, ele, a gente vai, obviamente, vai priorizar fazer aquele que está precisando tirar, escoar aquela mercadoria. Em fase de perder o produto dele. Tem um produtor, por exemplo, que está com um gadinho para abater e está precisando sair com esse boi da propriedade. Então, a gente precisa ir lá e fazer essa propriedade porque senão vai passar o tempo e ele não vai conseguir tirar esse animal da propriedade. Você falou aí, agora nós temos abatedouro funcionando dentro de Rio Bonito. Então, a pecuária em Rio Bonito está crescendo muito, está avançando muito, não só do grande pecuarista, mas do pequeno produtor. Hoje você vê muito que você falou aí, essa pessoa trocou da agricultura e veio para a pecuária. então, esse produtor também é atendido para esse programa mais agro Rio Bonito, o pequeno e o médio produtor porque o grande produtor já tem condição de arcar com esse custo de máquinas na sua propriedade, arrendar a máquina, de alugar a máquina. Então, o foco é justamente no pequeno produtor da agricultura familiar de Rio Bonito. Então, isso vem funcionando muito bem e temos muito trabalho pela frente. A gente ainda não conseguiu, por exemplo, zerar a lista de máquinas, de pedidos de máquinas que a gente tinha. Esse um mês ainda não deu conta disso. Então, a gente está priorizando fazer os serviços anteriores para depois continuar fazendo os pedidos novos. Então, à medida que for entrando a necessidade desse produtor, ele pode estar fazendo contato conosco e estar agendando essas máquinas que a gente vai dar todo o suporte para ele à medida da necessidade. A gente vai operando de forma logística também, normalmente por bairro, nesse momento, por exemplo, nós estamos com as máquinas em Rio Seco, Catimbal, estamos com a máquina aqui em Braçanã de cima e estamos com a máquina na mata, já entrando ali para o Pinga-Pimba, que é uma localidade ali, não sei se a gente que anda conhece, às vezes muita gente não conhece, mas é ali próximo à região da mata. Enfim, e estamos indo para Tomascar. na área da Igreja Deus e Amor, naquele morro desgraçado que a gente sobe para ficar com raiva quando chega lá em cima. Ainda bem que está escrito Deus e Amor lá na alta da igreja, lá na alta do morro, aí a gente fica mais calmo. Mas, geralmente, você sobe ali, passa por uns eucaliptos que tem ali, desce em pau de mano ali. Isso aí, chega lá. Já fizemos lá o serviço seu pau de mano. E dá para chegar também, aí chega em Marilene também, aquela porteira que tem ali um pouco antes do Pesca e Paga ali, você chega lá também. São quantos quilômetros de estrada teve daquela vez que você mensurou isso para mandar para o outro? Nós mensuramos mais de 350 quilômetros de tratechão. Isso a gente falando de estradas principais, não estou contando as estradas dentro dos sítios. Entradas de propriedade. Dentro das propriedades rurais a gente não está fazendo. Só estradas municipais. As estradas municipais. Então é um desafio muito grande porque quando chove estragam todas as estradas. Estrada estraga tudo de uma vez. E às vezes a gente faz uma prestação de contas. À medida que vai fazendo os serviços a gente vai fazendo prestação de contas em redes sociais e às vezes na própria postagem alguém já escreve ali ah, mas a minha estrada em tal lugar não foi feita. Não tem como fazer humanamente impossível fazer todas as estradas ao mesmo tempo. Não tem como. Assim como na segurança pública não dá para botar um policial de plantão em frente de cada casa não dá para botar uma máquina em frente mas não quer dizer que aquela localidade está esquecida a gente sabe da necessidade então a gente vai agendando junto com a Secretaria de Obras a gente vai contornando ali vai vendo as prioridades e vai fazendo a ideia é fazer todo o município. É, deu para compreender bem essa lógica que você trouxe aqui de quem são os prioritários que é a moçada que está com produção está com gado para bater etc. Lá com dificuldade de acesso a moradia nós temos isso pelo incrível que pareça tem gente que tem dificuldade de chegar em casa quando chove tem dificuldade de chegar em casa aí, Flávio está entrando um outro benefício muito bacana para o nosso município através da Secretaria de Agricultura do Estado que é justamente já está chegando no município que a gente chama de bica corrida é um pó de pedra que está sendo enviado pelo Estado com recurso do Estado que a gente está usando para melhorar vai usar para melhorar a qualidade das estradas inclusive em breve vai chegar as máquinas do Estado também que vai justamente dar velocidade nesse processo justamente conseguir corrigir as imperfeições das estradas principais nós vamos iniciar esse trabalho naquela estrada que liga ali a estrada de Rio Seco que é o final da Viçosa que a Viçosa vai asfaltar novamente então terminou ali a Viçosa o início daquela estrada de Rio Seco indo até Tomascar vai ser a estrada que vai ser feita primeiro já foi feito o georreferenciamento pelo Estado então não adianta a pessoa ah mas faz faz mais um pedacinho ali não pode é o Estado que já georreferenciou isso e ele que está fazendo vai fazer essa obra até porque vai asfaltar o lado de tanguá então a gente deve querer dar uma melhoria não mas foi a gente que escolheu a gente escolheu aquela estrada que é uma estrada de grande fluxo uma estrada grande de grande fluxo a gente vai alargar a estrada tem o negócio dos caminhões que passam ali para fugir da balança que acaba dando problema tem também tem agroindústrias tem isso também importantes agroindústrias do município então vai alargar a estrada vai fazer esse sistema de drenagem e vai colocar material naquela estrada todinha justamente para melhorar a traficabilidade daquela estrada e longevidade da estrada também perfeito 2734-1190 ouvidoria arroba riobonito.rj.gov.br escreveu aqui Juliana Machado beijo Juliana obrigado ouvidoria da prefeitura municipal de Rio Bonito fala .br traço plataforma integrada de ouvidoria desenvolvimento pelo recebimento tratamento olha gente Juliana escreveu aqui no link colocou tudo aqui disponível nos comentários no facebook e o meu primo Mauro Azevedo diz aqui que esse é o melhor secretário do mundo um abraço Taylor gente precisamos finalizar o nosso programa né a conversa está boa mas a gente precisa ir como sempre é pouco né você demora vir aqui são três pastas você demora a vir aqui a gente não falou quase nada aqui de desenvolvimento econômico quase nada de trabalho pois é deixou você sem falar tá vendo Bárbara porque é a praça que é é a praia que você manda mais e a gente precisa finalizar aqui não você se despede do nosso ouvinte e dá o recado que você precisa Bárbara então agradecer você mais uma vez pelo convite de Taylor eu vim aqui tá vendo só você não queria vir e aproveitar essa pasta do desenvolvimento econômico eu já estou dez anos por lá cuidando do parque industrial em parceria com esses empresários e hoje com a vinda do Taylor com o governo do Peixe a gente conseguiu fazer com que o desenvolvimento econômico saísse só da esfera do parque industrial né e através de um pedido do prefeito a gente entrou na lei de incentivo fiscal e isso é assim o ICMS de 20% vai virar 2% já foi sancionado pelo governador exatamente então agora no dia 19 a gente vai reunir todos os empresários da cidade a gente está desenvolvendo esse projeto dia 19 para recebê-los para a gente explicar como entrar porque você não entra automaticamente é um processo né então eu convido todos os empresários da cidade do parque industrial e todos que estão instalados em Rio Bonito essa lei serve para todos não precisa necessariamente estar no parque industrial qualquer empresário de Rio Bonito pode ter esse evento é porque nosso prefeito foi muito sábio ao enquadrar Rio Bonito de forma total na lei de incentivo fiscal alguns municípios do estado do Rio de Janeiro já tem esse benefício da redução de impostos mas é somente no parque industrial em Rio Bonito hoje qualquer local em Rio Bonito que se instale em uma empresa ele pode se enquadrar dentro desse benefício fiscal mediante ajustes da contabilidade dele Bárbara está convidada para vir aqui reforçada de mais alguém que você queira para falarmos especificamente sobre essa demanda então só para complementar dia 19 no CDL a partir das 17 horas e com a presença de Vinícius Farah que ele vai explicar bem sobre essa pauta perfeito 19 e agora de julho isso dia 19 uma terça-feira isso muito obrigada show de bola obrigado Bárbara e antes disso você volta aqui se você desejar vem reforçado de alguém da sua equipe que Laura Laura de repente que é um bom nome que domina essas coisas também e Taylor obrigado meu irmão seja bem-vindo sempre você precisa voltar mais vezes aqui porque sempre acontece isso fica faltando coisa para falar isso aí agradecer a oportunidade dessa prestação de contas na nossa sociedade e dizer que a gente está trabalhando muito pelo nosso município e vai ser assim contamos aí com com apoio e seja bem-vindo aí quiser dar uma volta com a gente aí pelas estradas pelo interior do nosso município vai ser um prazer aí a gente está mostrando na prática aí um pouquinho do trabalho que a gente faz a lei está dizendo que se interessou sobre essa história de incentivo fiscal me interessa então olha dia 19 terça-feira aqui em Rio Bonito a partir das 17 horas está convidado toma um café comigo ou vem aqui no programa quem sabe daqui a gente vai junto para lá porque está em 17 depois daqui valeu gente muito obrigado pelo carinho programa Presente de Deus na sequência aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense agradeço a todos que estiveram aqui nos prestigiando nos acompanhando um beijo no coração obrigado Teilo obrigado Bárbara obrigado a você e amanhã às 15 horas a gente volta com mais um programa Flávio Azevedo valeu pessoal abraço grande beijo no coração vamos em frente a Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo